do registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando de registrar a presença, posicione o digitor ou digital no leitor, observando se a presença foi computada. Apresentando os termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispense a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovado e solicito sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, a discutir, a votar, a proposições da comissão e a audiência pública e debater as constantes quedas de energia elétrica em vários bairros e na zona rural dos municípios de Uberlândia, Ituiutaba e os investimentos da CEMIC para melhoria nas redes elétricas, troca de transformadores, subestações e CEMIC. Passa a primeira fase, a terceira parte da reunião compreende a audiência pública. Convidados da reunião. Hernando Antunes Braga, sobreintendente de Serviço e Distribuição do CEMIC, representando Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energéria de Minas Gerais CEMIC. Alisson Guedes Chaga, sobreintendente de Engenharia e Distribuição do CEMIC, representando Reinaldo Passanese Filho e Diretor-Presidente da Companhia Energéria de Minas Gerais. E ainda Alexandre Ribeiro de Almeida, Supervisor do Relacionamento com Crianças da CEMIC. Pessoal, faço questão de descomprar a mesa? Passo a palavra para o deputado Elismar Prado, autor do requerimento que deu origem a essa reunião para tecer suas considerações iniciais. Passo a palavra e passo a presidência também. A partir de agora, passo a exercer o deputado estadual Elismar Prado, presidente dessa comissão nesse momento. Bem, boa tarde a todos e a todas. Vou pegar a pauta aqui. Ok. Ok. Estamos aqui, portanto, no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, para tratar mais uma vez desse tema tão importante, que é o fornecimento de energia em nosso Estado. Aqui, no meu requerimento, eu mencionei Uberlândia, Ituiutaba, pelas inúmeras e inúmeras cobranças que nós recebemos em nosso gabinete para a realização, inclusive, desta audiência. Então, temos muitas informações daquela região do Triângulo Mineiro, mas também, bem como de todas as regiões do Estado, porque o que ocorreu e o que está ocorrendo constantemente, como de Uberlândia, Ituiutaba, também ocorre em todas as regiões do Estado. Então, eu cito até como exemplo, infelizmente, os apagões são constantes, na noite de ontem para hoje, novamente, apagões em Uberlândia, já são vários, e os consumidores de Minas Gerais já não aguentam mais, tamanha negligência, tamanho descaso, ainda mais considerando a lucratividade da CEMIG, dou o exemplo aqui de 2022, mais de 4 bilhões, mais de 4 bilhões em 2022, 3,7 bilhões em 2021, 2,8 bilhões em 2020, 3,2 bilhões de reais em 2019, e qual a justificativa para não investir adequadamente nas redes, troca de transformadores, nas subestações? Nós temos aí quedas de energia constantemente, apagões constantes, prejuízos aos consumidores residenciais, aos hospitais, aos escolas, não só o setor público, comerciantes perdendo as suas produções, zona rural, cidade, então, realmente, é muito sério, nós já acompanhamos essa questão há tantos anos, pelo menos desde 2002, com a eleição do deputado Elton Prado aqui para essa casa, ele foi deputado aqui por dois mandatos e sempre compondo a Comissão de Defesa do Consumidor, pelo menos há 20 anos a gente acompanha todas as reuniões anuais que tratam do reajuste tarifário da CEMIG, são as reuniões anuais da ANEL, e todos os processos de revisão tarifária que ocorrem de cinco em cinco anos, e somos os únicos durante esses 20 anos aí, essas duas décadas, acompanhando todas as audiências públicas, todas as reuniões, o deputado Elton Prado é o único, todas as reuniões anuais e todas as reuniões de reajuste tarifário. Foram muitas batalhas, muitos processos, já ganhamos alguns, perdemos outros, mas, infelizmente, e eu não trato aqui como uma questão, e não faço aqui nenhum tipo de disputa político-partidária, porque nós já passamos por vários governos, fomos base, fomos oposição, e sempre mantivemos a mesma postura de fazer essa cobrança, defesa intransigente, incondicional do consumidor, e percebemos, ao longo desse tempo todo, como o consumidor de energia elétrica e minerais sofre, como ele sofre. Descaso da CEMIG, que é, diga-se de passagem, uma empresa de economia mista, controlada pelo Estado, que muitas vezes se culpa a CEMIG, CEMIG, CEMIG. A CEMIG é, ela é controlada por pessoas, existe uma gestão. Infelizmente, entra governo e sai governo, a situação só vem piorando. E com a ANEEL é o mesmo problema, nós sempre fizemos a crítica das agências reguladoras e a ANEEL, infelizmente, ela não é imparcial, ela sempre prioriza o mercado, a lógica do capital, e não faz a defesa de quem mais sofre, que são os consumidores. É lamentável a gente perceber que, mesmo com lucros exorbitantes, porque a qualidade da CEMIG só vem piorando ano a ano, só vem piorando. Então, pelo que a gente, pela experiência que a gente já observou ao longo de todos esses anos, para simplificar, é a falta de investimento mesmo adequada na rede que distribui energia ao consumidor. Infelizmente, se preocupa muito de maneira desequilibrada com o mercado, com a saúde econômica e financeira da concessionária, com a distribuição de cada vez mais dividendos aos acionistas, mas, infelizmente, só fala em mercado, 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 e deixa de lado um elemento fundamental que é o consumidor que mantém todo esse sistema. A CEMIG é um patrimônio do povo de Minas Gerais. E é uma vergonha o que a gente vem assistindo, lamentavelmente, um grande sofrimento. Temos centenas, milhares de reclamações, não dá para falar tudo aqui. Vou tentar relatar alguns casos. Estamos aguardando, inclusive, a chegada do promotor de justiça, Fernando Martins, grande promotor exemplar, que tem uma atuação combatente, uma defesa intransigente do interesse público e dos consumidores. Inclusive, já tomou medidas recentes com relação a esses acontecimentos em Uberlândia. A gente espera ele aqui para que ele faça os seus relatos e fale também das medidas que foram tomadas. Enquanto isso, eu vou relatando, tentando resumir aqui esse material, para a gente poder ouvir também os nossos convidados. Cito aqui mais uma questão importante. No ranking da ANEEL, por exemplo, de 2022, sobre a continuidade do Serviço de Distribuição da Energia, a CEMIC ficou em 23º lugar, entre 29 distribuidoras de todo o Brasil. A pior distribuidora da região sudeste, nesse ranking, empatando apenas com a ANEEL do Rio de Janeiro. Então, onde estão os investimentos da CEMIC? É a pergunta. Onde estão os investimentos? Mais de 4 bi de lucro em 2022. Então, os acionistas, o mercado é protegido a todo custo, de todos os riscos, mas o consumidor é tratado com mão de ferro. Com tarifa cara, uma das mais caras do mundo, do Brasil, e com serviço que está deixando a desejar. Sofrimento, apagões, prejuízos em todo Estado. E eu cito, inclusive, palavras do próprio governador Romeu Zema. Não estou fazendo aqui disputa política, eu quero que o governo tenha o maior sucesso possível. Mas aqui eu estou fazendo a minha parte. Ele disse em 2019 que as redes de transmissão e distribuição da CEMIC estavam sucateadas. Depois, em 2021, em entrevista ao jornal Estado de Minas, voltou a afirmar palavras dele, entre astros, hoje a CEMIC tem boa parte de suas linhas de transmissão e distribuição sucateadas. Ora, inclusive acusava todos esses problemas ao apadrinhamento político, partidário, uma série de questões, mas já se passaram cinco anos do governo Zema, cinco anos, tempo mais do que suficiente para ele apresentar alguma mudança. Na prática, colocar o seu slogan aí em funcionamento, governo diferente, Estado eficiente. Cadê a eficiência na gestão? Se ele critica tanto o que ocorria na CEMIC anterior ao seu governo, por que ele não corrigiu? O que a gente vê é pior e mais piora. Vocês sabem que a CEMIC já foi alvo de CPI aqui nessa casa. Não vou falar de tudo, mas só apontar algumas coisas. Alvo de CPI por corrupção, improbidade administrativa, contratos fraudulentos. A CEMIC não faz só terceirização, como quarteirização para a troca de transformadores, manutenção da rede, o que afeta diretamente o tempo de frequência da falta de energia. Ela contrata uma empreiteira que subcontrata e que ainda subcontrata outra. Vou dar só um exemplo aqui de um dos contratos, apenas um sem licitação, onde a CEMIC adquiriu transformadores. Foram gastos 135 milhões. Onde estão esses novos transformadores? O endereço de cada um. A gente quer saber o que foi feito, qual o valor gasto. E sobre as bases de atendimento que estão sendo fechadas no Estado todo. Quantas bases para a relegação de energia foram fechadas em Minos? Os consumidores estão sendo ressarcidos, reembolsados os seus prejuízos? Cito o exemplo aqui de Tuiutaba, infelizmente a Associação Comercial Industrial que viria participar da reunião. O Mário Jacob não poderá vir, justificou aqui um problema no voo. Tivemos aí, nos últimos dias, alguns apagões em Tuiutaba, muitas horas sem energia elétrica, e ele me disse que eles têm lá dois transformadores. Um deles apresentou falha, e aí ocorreu o apagão, e o outro, são dois transformadores com mais de 40 anos, 40 anos de uso. Então, a população está ficando no escuro por horas e horas e horas e horas, quase que diariamente em algumas regiões, e não tem nenhuma solução da CEMIG. Com toda permissividade da ANEEL, que deveria fiscalizar e não faz absolutamente nada, inclusive a ANEEL enviou aqui a justificativa, dizendo que não poderia participar dessa audiência. Na verdade, ela coloca aqui no corpo só a nossa chamada, convidando para discutir, mas ela não coloca, na verdade, nada que justifique a ausência de fato, poderia mandar um representante. Então, a ANEEL não vai participar, mas nós participamos de todas as audiências públicas dos últimos 20 anos chamadas pela ANEEL, quando se trata do nosso Estado, CEMIG. Já enfrentamos muitas batalhas, mas, infelizmente, a ANEEL não tem, como eu disse aqui, autonomia, e sempre fica do lado do mercado, sacrificando os nossos consumidores. E não estou falando de governo aqui, não. Entra governo, sai governo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós denunciamos na ANEEL, cobramos durante a revisão tarifária, a última revisão. Por que a ANEEL tem a obrigação de fiscalizar o que chamamos de DEC e FEC, que são os indicadores de qualidade, que medem a quantidade de interrupção no serviço de energia e o tempo para restabelecer a luz da população. Então, é extremamente técnico esse assunto. Eles tratam de uma maneira que afasta e deixa de fora a maioria das pessoas, porque eles tratam uma coisa tão importante, que é o fornecimento de energia, que é essencial, de uma maneira extremamente técnica, matemática, fria, tecnocrática, burocrática. Mas quem sofre é a população. Pessoas doentes, pessoas pobres, pessoas que estão em casa, ligadas a aparelho. Tivemos aí problemas em hospitais, em escolas, problemas de todo tipo. E um dado, a CEMIG é a única concessionária do Brasil que já fraudou esses índices que eu falei. DEC e FEC é a única. Isso foi constatado pela ANEEL no ano de 2016. Ela fraudou e mentiu, dizendo que mantinha bons índices de qualidade e a gente verificou, constatou que era mentira. Então, a única que mentiu com relação aos índices DEC e FEC, mesmo assim, é premiada pela ANEEL. A mesma ANEEL que classifica, no ranking oficial dos distribuidores de energia elétrica, que a CEMIG está entre as cinco piores nesse ranking, cinco piores do Brasil. Então, é uma coisa inacreditável. A gente já discutiu essa questão dezenas, centenas de vezes. E o que a gente quer é a solução. Eu não estou atrás aqui de like, nem de milhares de visualizações, nada disso. A gente só quer a solução. Só queremos solução. O povo não aguenta mais. Parece que, de fato, o que a gente está assistindo é uma desidratação da CEMIG para cada vez ficar realmente mal avaliada pela opinião pública e para se tornar realmente privatizável. Parece que o que está ocorrendo é esse processo de sucateamento, desidratação. A gente não vê outra coisa. O governador já admitiu várias vezes a intenção que ele tem de privatizar a empresa. Inclusive, querendo retirar da Constituição o dispositivo legal que garante à população o direito de participar, através do plebiscito, da consulta pública. Aí ele tira, cala, amordaça a população e atropela o povo, privatiza a empresa. E onde isso aconteceu, no Brasil e no mundo inteiro, foi um desastre. O que era ruim ficou pior. O serviço piorou, a tarifa ficou ainda mais cara. No mundo inteiro, falo de países capitalistas que tiveram que reestatizar, tomar de volta as concessionárias de energia, que são setores estratégicos. E a gente não entende. Por que, então, não faz uma gestão eficiente da CEMIG, ao invés de entregar? Lamentável. E agora, só citando aqui o problema das pessoas que nos cobraram. Nós temos a ação do Ministério Público de Minas Gerais, que ajuizou a ação civil pública a partir das reclamações dos consumidores. Lá em Uberlândia, por exemplo, dos bairros Shopping Park, Jardim Caraíba, Tubalina, Martins, Morada Colina, Altamira, Fundinho, Jardim Califórnia. Tenho aqui os números dos processos, que estão na terceira vara de fazenda pública de Uberlândia. A ação do promotor, do competente promotor de justiça, Fernando Rodrigues Martins, coordenador regional do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon, em Minas Gerais, da comarca de Uberlândia. Tivemos ainda, no mês de outubro passado, a CEMIG foi multada pelo Procon de Uberlândia em 1,2 milhões por falhas no fornecimento de energia no condomínio Morada do Sol, Zona Oeste de Uberlândia. Multa que veio depois de denúncias feitas pelos moradores em 2017 e 2018. E, pasme a CEMIG, quero anular a multa na justiça. Além de sacrificar, foi punida com a multa, quero anular a multa. Tenho aqui uma série de perguntas, mas eu vou falar rapidamente de um cenário que nós encontramos no Estado. Eu já falei um pouco de Uberlândia, mas vou citar aqui, tivemos a pagão ontem em Uberlândia. E tenho aqui, nos últimos dias, 3 de 12, depois de já marcada esta audiência, houve novo apagão em Uberlândia que atingiu o bairro de Mansur, Rússio, Lisório de Freitas, Tocantins, Jardim Patrícia, Tubalina, Martins e Oswaldo Rezende. Relatos de que os picos de energia foram consecutivos em algumas regiões. No Jardim Patrícia ficou sem energia por três vezes e no Oswaldo Martins caiu quatro vezes. No Rússio, outro grande bairro, foram pelo menos três horas sem energia. O que se repetiu na segunda, dia 4 de 12. Em novembro, semana passada, a agência da Caixa não funcionou porque tinha acabado a luz na avenida Floriano Peixoto, uma grande agência lá em Uberlândia. No feriado de 15 de novembro, várias quedas de energia registradas nos bairros da Zona Leste, Shopping Park, Jardim Holanda, Mansões e Aeroporto. No final de outubro, consumidores ficaram mais de 14 horas sem energia na zona rural. Os bairros de Shopping Park, Glória, Mansões e Aeroporto, Morumbi, Morada Nova, Tubalina, Zona Sul e outras regiões também. Em agosto, consumidores da região Sul de Uberlândia ficaram sem energia por volta das cinco horas da manhã e as quedas se repetindo durante toda a tarde, inclusive na hora do almoço e também à noite. Bairros, Morada Nova, Zona Oeste de Uberlândia, Mansões e Aeroporto, Mirante do Miranda e da Zona Rural ficam constantemente sem o serviço. Foram muitos prejuízos, eventos cancelados, festas canceladas, equipamentos, eletrodomésticos queimados, curto-circuito nas casas, muitos prejuízos aos consumidores, comerciantes, hospitais e redes de rádio e TV. Tivemos problemas aí, grandes prejuízos lá na, por exemplo, na Rede Vitoriosa, filiada ao SBT. Inclusive, foi muito bem relatado pelo Chumbo Grosso, campeão de audiência nas manhãs, lá pelo apresentador André Potim. E como fica o ressarcimento? Como fica o ressarcimento? Não tivemos nenhuma resposta ainda. E para falar um pouquinho, porque o que ocorre em Uberlândia e Tuitaba acontece no Estado inteiro. Belo Horizonte, segunda-feira, dia 4 do 12. Queda e oscilação no forçamento de energia ficaram sem luz por várias horas. SEMIG culpou problemas em transformadores em diversas regiões. Regiões afetadas, Barreiro, Venda Nova, região noroeste, região leste, região sul. Araxá e Itapira, sexta-feira, 24 do 11. Queda no forçamento de energia. SEMIG formou que teve um problema de manutenção na subestação Araxá. Tiradentes, dia 15 do 11, quarta-feira. Falta de luz, oscilações constantes de falta de energia elétrica, locais afetados. Interdição da Rua Frei Veloso, via de acesso à MG 0430, que é a saída para os municípios de Santa Cruz de Minas e São João do Rei. Brumadinho, sábado, dia 2 de dezembro. Domingo, 3 de dezembro. Segunda-feira, dia 4 do 12 também. Queda e oscilação na submissão de energia elétrica. Moradores relataram que a energia oscilou por mais de 15 vezes por dia. Moradores dos condomínios Quinta, Quintas do Rio Manso, relataram que muitas vezes ficam mais de 12 horas aguardando a volta da energia. Muitas vezes a resposta da SEMIG é que não tem previsão para o retorno do serviço. Pará de Minas, quarta-feira, 29 do 11. Queda e oscilação no fornecimento de energia. Ficaram sem luz por várias horas. SEMIG é que o rompimento de um jumper. Pedro Leopoldo, domingo, 19 do 11. Queda e oscilação no fornecimento de energia. Ficaram sem luz por quase 12 horas. Bairros afetados, Antônio, Elias e Centro. Pouso Alegre, dia 29 do 11. Mesma coisa, queda e oscilação no fornecimento de energia. Moradores relataram queda de energia juntamente com a queima de equipamentos elétricos, causando enorme prejuízo e de forma frequente. Vespas e ano, domingo, dia 19 do 11. Mesma coisa, moradores disseram que ficaram por mais de 40 horas. SEMIG alegou que a queda de energia foi causada por um transformador queimado. O bairro afetado foi o Jardim da Glória. Juatuba, 4 do 12, segunda-feira. Queda de energia elétrica deixando os moradores sem luz por mais de 24 horas. Espera Feliz, segunda-feira, 13 do 11. Mais de 650 processos sobre quedas e oscilação de energia elétrica foram registrados no Ministério Público de Espera Feliz. Processos na mesma comarca, municípios de Corrego, Angola, Marianinho, São José de Farinha, dos Alves, São Paulo, Cruzeiro de Cachoeira Alegre. Nova Lima, queda de energia no dia 24 do 11. Betim, no dia 21 do 11. Sem energia, o Hospital Público Regional de Betim e o Centro Materno Infantil tiveram que acionar geradores para garantir o atendimento. Elevadoras das unidades de saúde permaneceram paradas no térreo. A energia acabou por 5 horas e 50 minutos e só retornou 8h30. Outros bairros ficaram sem luz até 9 horas. Sem migo informou que a queda de energia na região do bairro Jardim Brasília foi causada por causa de um carro partido na saída da subestação Betim 3. Enfim, são muitas e muitas questões. Chegou mais algum convidado? A senhora Catiussa Ferraz Oliveira Cruz, representante do condomínio Estâncias da Mata. Pode vir aqui à nossa mesa participar. Daqui a pouco a senhora terá a palavra. Quero deixar algumas questões aqui. para os nossos convidados. Em caso de falha, queda de uma das torres de alta tensão, o que pode deixar as cidades inteiras sem energia? Qual o tempo previsto para a regularização do fornecimento? Eu quero saber qual o tempo. Por que o Berlândia e várias cidades, os apagões estão sendo constantes, demorados, para não dizer diários e semanais? Qual o tempo médio de falta de energia para o Berlândia e Tuitaba, região em 2022 e 2023? Estendo isso aqui para o que está ocorrendo no Estado inteiro. Isso se alarga para todo o Estado. Qual a frequência média de falta de energia para o Berlândia e Tuitaba, Cidade do Triângulo, Alto Pranaíba, região metropolitana de BH em 2022 e 2023? Quando serão trocados os dois transformadores de mais de 40 anos de uso lá em Tuitaba, trazendo graves problemas para aquela população? Quais os investimentos em transmissão em todos esses municípios, que eu relatei aqui, de mesma forma, região metropolitana de BH, na qual o valor, data de início, o que será feito, em qual prazo, com relação aos ressarcimentos dos prejuízos causados aos consumidores? Eu quero informações sobre esses ressarcimentos, o que foi indenizado, qual a porcentagem do que foi indenizado, sem entrar na justiça, sem o consumidor ter que entrar numa jornada, numa via cruz, isso é terrível, para ter o seu ressarcimento. Quantas equipes estão disponíveis para o atendimento de Uberlândia e Tuitaba, nos casos de falta de energia, na região metropolitana de Belo Horizonte, se essas equipes são terceirizadas, comparando o tempo de resposta das equipes terceirizadas e das que eram empregados da CEMIG, qual delas era melhor para o consumidor? Quantos transformadores foram adquiridos pela CEMIG para o Estado nos últimos anos, com relação aos transformadores, que parece que é um problema no Estado todo, apesar de eu falar aqui na CPI da Energia Elétrica, 135 milhões, um contrato que apresentou indício de fraude. onde estão esses transformadores? Quantos já foram adquiridos? Qual o valor gás? Quantos já foram instalados? Onde foram instalados? Os que não foram instalados ainda, onde estão? Qual a programação para esse serviço? Em razão dos apagões que eu citei, Ituitaba, Uberlândia, e bem como todo o Estado de Minas Gerais, houve fiscalização da ANEEL, eu quero saber se houve alguma intervenção da ANEEL, e qual o plano para atender os consumidores também da zona rural? Já termo quase terminando, porque atualmente a CEMIG é uma das últimas no ranking de qualidade da ANEEL, porque a própria ANEEL considera uma das piores do Brasil. Índices oficiais que medem a qualidade. Quais foram os investimentos nas redes transformadoras e subestações feitas pela CEMIG, informada a ANEEL, nos últimos anos, isso por ano. E uma questão aqui dos moradores dos condomínios de Jaboticatubas, que tiveram a promessa de solução da CEMIG em 2022, de melhorias nas redes. Quando serão feitos os investimentos? Qual o valor que serão investidos? Quais intervenções serão feitas? E o prazo também, evidentemente. Então, são só algumas questões. Eu queria, antes de ouvir os nossos convidados, ouvir a Catiússa, representante do condomínio Estâncias da Mata, aqui para o seu relato. Você tem a palavra. Boa tarde. Eu sou condomínia do condomínio Estâncias da Mata, em Jaboticatubas. Estou representando aqui, não o condomínio Estâncias da Mata, eu estou representando um grupo que é de comissão de condomínios e regiões da MG10. Porque Jaboticatubas é bem grande, então, tem a chegada pela MG10 e pela MG20. E eu estou representando os condomínios, as regiões, comunidades que tem ali na MG10. Eu estava olhando no grupo aqui agora, porque ontem nós ficamos mais de 20 horas sem luz no condomínio. E agora eu acabei de ver aqui no grupo que a luz acabou de novo agora. Então, ontem foi por causa do vento que teve, que caiu uma árvore e rebentou um fio. Só que isso foi duas horas da tarde. E só foi restabelecer quase 24 horas depois a energia por causa de uma árvore que caiu. E agora, hoje não teve vento, acabaram de me informar aqui que está sem luz de novo. Então, tem 15 anos que eu estou ali na região da MG10, Jaboticatubas, no quilombo 54. Antigamente, só faltava luz lá quando chovia e acontecia algum acidente. Aí faltava luz para a gente nos condomínios. São quatro condomínios seguidos e tem outros vários. O meu é o Estância da Mata, tem o Vado do Luar, o Monte Verde, a Aldeia da Jaguara. Antigamente era assim. Então, faltava luz, chovia, a gente sabia que ia faltar luz. Então, a gente já tinha que nos programar para isso. Hoje, não. Hoje, falta luz a qualquer hora. Sem nenhum indício de chuva, sem vento, sem nada, a luz simplesmente acaba. Quando não tem vários picos de energia, ela vai e volta, vai e volta, assim, 10, 15 vezes seguidas. E aí tem muito equipamento queimando. Agora mesmo, ontem, teve famílias que teve que sair de lá para vir para a casa de parente em Belo Horizonte, porque trabalha home office, precisa da internet para poder trabalhar, não consegue porque fica sem internet, sem a energia, então falta a internet. pessoas que têm parentes, igual mãe, da Vânia, que usa aparelho para poder respirar, então o aparelho tem uma quantidade de duração à bateria, então não dá para poder ficar lá, porque não sabe a hora que vai voltar. Infelizmente, a previsão da CEMIG não tem previsão. Então, eu tenho aqui, se vocês quiserem, a quantidade de protocolo que foi feito só no dia de ontem, de todas as pessoas, não só do nosso condomínio, o Monte Verde teve a mesma situação e a árvore que caiu foi dentro do nosso condomínio. No condomínio Monte Verde, não foi. Aí foi uma outra árvore que caiu lá. Então, a gente precisa, nós já tivemos várias reuniões com o prefeito e representantes da CEMIG da região de Jabuticatubas, eles prometeram essa melhora, prometeram que iria mudar os transformadores. O que que acontece? Os transformadores que foram colocados lá foram para atender uma quantidade de usuários. O condomínio lá, a gente tem 1.200 lotes dentro desse condomínio. A quantidade era muito menor antes da pandemia. Depois da pandemia, aumentou a quantidade de pessoas. Então, o transformador não dá conta. Acendeu a luz, já cai a energia. Então, a gente cobrou, nós cobramos investimento, eles falaram o que ia fazer, o que ia fazer troca. Nossa, lâmpada, iluminação pública é um jogo de empurra. Prefeitura e CEMIG, é prefeitura, é CEMIG, é CEMIG, é prefeitura, tem que fazer convênio, a prefeitura não tem dinheiro, a CEMIG não fala, mas a gente paga uma taxa de iluminação pública para a CEMIG todos os meses e nós temos ruas lá no condomínio que tem 10 postes e todos os postes queimados, com as lâmpadas queimadas. Aí, depois de muita briga, mas muita briga, discussão que nós tivemos, pedido, implorando para poder a gente ter uma iluminação pública que a gente paga, começaram a trocar agora as lâmpadas esse mês. O mês de novembro começou a trocar as lâmpadas. Então, começaram a fazer um serviço, mas, para isso, precisa de muita cobrança. Então, eu não estou representando só o condomínio Estâncias da Mata, que eu venho aqui porque eu sou moradora do Estâncias da Mata, que nós estamos em 1.291 lotes lá. Mas, o Aldeia da Jaguara, o Monte Verde, Caminhos da Serra, Fazenda, Fazendinha, são vários outros condomínios que tem na MG10. Eu vou, se precisar do nome das pessoas que usam o aparelho, eu tenho um nome aqui. Acabei de receber uma mensagem em letra maiúscula aqui. Acabou a luz aqui agora. Ufa! De novo, até quando? Então, a gente precisa de uma resposta da CEMIG, porque marcar a reunião com os representantes da CEMIG para poder falar que vai resolver e não resolver, não adianta. Realmente tem que resolver. Está bom? Então, é isso. Obrigada. Agradeço, Catilça Ferraz, pelo relato. A gente espera que seja solucionado. É muito sofrimento. Todo mundo paga a sua conta. Se não pagar, eles cortam. Se tem uma coisa que a CEMIG é boa é cortar. Não pagou, cortou. Aí, a eficiência é incrível. Mas a prestação do serviço de qualidade é o que a gente quer. Sim. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Nós temos aqui vereadora Érica Naves, de Santa Juliana, vereador Fernando Arthur Silva, de Almeida, de Ibiá, e também Maria Clara Azevedo, psicóloga. Eles têm... Deseja falar? Quem quer falar primeiro? Deixar o seu depoimento? Maria Clara? Tem um microfone aí? Diga o nome. Boa tarde. Se pode registrar? Meu nome é Maria Clara, eu sou psicóloga, sou aqui de Belo Horizonte mesmo. E, quando eu fiquei sabendo dessa audiência pública, eu fiz questão de vir para mostrar um relato meu, pessoal, como um recorte mesmo, que ilustra bem a importância dessa reunião mesmo e mostrar a importância de discutir essas quedas de energia que vêm acontecendo aqui em Minas Gerais, que não são de agora. Como a senhora comentou também sobre a questão vital da energia, na época de 2020, minha mãe faleceu em 2020, e, nessa época, ela fazia o uso, bem antes de respirador, ela precisava disso para continuar respirando, então, o respirador era ligado na energia. Todas as vezes que acabavam, a luz em casa era um desespero, era desesperador, porque a gente não sabia, a gente ligava para a SEMIG, não sabia informar. Tinha vez que ficavam 24 horas, 36 horas, sem energia elétrica. E essas quedas constantes, também, como já foi dito aqui, elas não têm um impacto só emocional. Eu também, eu sou psicóloga, eu atendo online mesmo, preciso, muitas vezes na internet, para poder fazer o meu trabalho, para chegar nas pessoas, e vem me impedindo. Ontem, a minha casa, ela ficou por 12 horas sem energia. Eu moro aqui na região leste, no bairro Sagrada Família. E, na segunda-feira, também teve uma queda de energia na minha casa, que acabou às 13 horas da tarde. A SEMIG foi lá e disse que o problema não era da SEMIG, o problema era de eletricista da minha casa. Porque acabou em todas, da minha rua, mas na minha casa não voltou. E era um plantão, isso eram 22 horas da noite, a SEMIG foi lá e disse que, infelizmente, ela não poderia fazer nada. chamamos um eletricista e o problema era da SEMIG mesmo. Chegou lá de manhã, a SEMIG novamente foi lá e realmente era um problema no fio. Então, nós ficamos, infelizmente, quase 12 horas novamente. Então, segunda-feira e terça-feira, teve duas quedas de energia na minha rua novamente. E essa narrativa pessoal que eu trago aqui, ela é só para mostrar mesmo o reflexo da importância que a gente precisa de ter na qualidade da energia elétrica que a SEMIG fornece para a gente, porque afeta diretamente o bem-estar de todo mundo, não só meu, não só das pessoas que estão aqui, é a população inteira de Belo Horizonte. E uma coisa curiosa também é que há queda de luz em Belo Horizonte em todas as regiões. O que eu observo? Eu moro ali na Zona Leste, na Zona Leste e na Zona Norte, essas quedas de energias, elas demoram duas horas para voltar às vezes dias, na Zona Norte, para voltar. E aqui na Zona Sul, esse bairro que a gente está aqui também, acontecem essas quedas de energia. Só que o que a gente vê? São segundos, minutos de pique de energia. Então, aqui, o fornecimento de energia, nós vemos a diferença de uma região para a outra, como que a qualidade desse serviço é prestado. Então, assim, eu queria reforçar a importância, eu queria fazer esse apelo para vocês conseguirem olhar é que essas melhorias, elas não são importantes, só para esse recorte aqui da sociedade, é para toda Minas Gerais, para Belo Horizonte inteira, para todas as cidades. Nós merecemos uma infraestrutura de qualidade, porque nós pagamos uma conta muito cara. Então, o básico que nós precisamos é isso. Então, eu queria agradecer a oportunidade para o deputado Elismar Prado. Muito obrigada, viu? E é isso. Eu agradeço, Maria Clara. E antes de passar para os próximos inscritos aqui, nós temos aqui, numa participação remota, entrou agora há pouco o Mário Jacobi Júnior, representante da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba, e também o doutor Fernando Rodrigues Martins, promotor de justiça, ele é coordenador regional do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, Procom-MG, da comarca de Uberlândia. É uma grande honra e a participação aqui do promotor de justiça, Fernando Martins, que é realmente uma referência no Brasil, nessa área consumerista, grande defensor da causa, muito atuante e combativo, e sempre defende o interesse público com muito brilhantismo. e eu quero agradecer muito aqui a participação do Mário Jacobi Júnior, remotamente, e também do promotor de justiça, Fernando Martins. Quero perguntar ao promotor Fernando Martins se ele me ouve. só para a gente testar o áudio. Não chegou para nós aqui ainda, vamos aguardar só um pouquinho. Eu estou ouvindo. Ah, sim. Agora estamos ouvindo o senhor aqui alto e claro. E eu quero perguntar ao senhor qual a sua disponibilidade, se a gente pode ouvir aqui mais, temos mais duas pessoas para fazer o seu relato. Eu apresentei aqui todo um histórico com relação a esses últimos apagões que atingiram o Berlândia, Ituiutaba, bem como de muitas outras regiões do Estado de Minas Gerais. Apresentamos aqui uma série de questões. A gente sabe que o senhor tem informações importantes e medidas já tomadas, inclusive a ação civil pública. E se o senhor pode aguardar os dois convidados, se o senhor acha interessante ou já deseja falar, só para ter uma ideia do seu tempo. Deputado, eu prefiro ouvir os dois que estão já na minha frente, até porque será uma oportunidade de aprendizado e conhecimento das demais informações. Está bom? Aí depois eu falo naturalmente. Agradeço a deferência. Agradeço a deferência. Obrigado, então, ao promotor de justiça Fernando Martins. Nós temos aqui, então, o... Para falar, Fernando Arthur, vereador de BIAR. Temos a Erika Naves. Não? Então, o Fernando Arthur e depois o Mário Jacob Júnior, que é o representante da Associação Comercial Industrial de Itui Itaba. Com a palavra, então, o Fernando Arthur, vereador de IBIAR. Boa tarde, senhores. Primeiramente, quero agradecer o convite do deputado Elismar para essa audiência, que é muito importante. Foi falado aqui das regiões de Itui Itaba, Uberlândia. Quero aproveitar aqui e falar um pouco da minha região, sou de IBIAR, e falar das quedas de energias frequentemente que estão acontecendo na nossa região, que é Morro Alto, Vale o Velho, Pratinha, Progresso, Tobati, Quilombo, BR-262, Sentida Campos Altos e IBIAR. São vários produtores de leite que entram em contato com a gente, pedindo para que a gente cobre, a gente cobra bastante do deputado, o deputado escuta muito da gente as reclamações dos produtores, são vários produtores de leite que estão perdendo o seu trabalho, os leites estão sendo perdidos, porque, além do leite perdido, também eles têm as despesas com os materiais que queimam frequente. Esses tanques de leite, essas placas sempre vêm queimando e eles vêm clamando com a gente para ver o que pode ser solucionado. Como a gente está na linha de frente, como vereador ali, representante deles, são pessoas mais carentes, não tem quem, eles cobrar, eles vêm na gente pedindo aí para que a gente faça essa solicitação. Eu agradeço por estar aqui hoje para estar podendo passar para os senhores, aproveitar aí que tem diretoria da CEMI que está aqui presente, podendo escutar a voz desse vereador aqui, que é a voz que o povo lá que mais está necessitando, que está tendo esse prejuízo, sem falar das quedas que acontecem dentro da nossa cidade. Que aí vem também eletrodoméstico, essas coisas, empresas, mas eu vim aqui trazer esse recado desses produtores que estão sofrendo com essas quedas aí nessa região, para olhar ali para a gente com carinho, que a gente está precisando. O deputado deixou aqui bem claro os lucros que a CEMIG está tendo, está obtendo. Então, a pergunta que ele faz é a que eu faço também, reforçando aí, que é, cadê o investimento da CEMIG? A gente precisa desse investimento da CEMIG. Só isso. muito obrigado. Obrigado, Fernando Arthur. Registro aqui também a presença do supervisor de relacionamento com a CEMIG, com clientes da CEMIG, Alexandre Ribeiro de Almeida. E vamos ouvir, portanto, o Mário Jacobi Jr., que representa a Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba. Você nos ouve, Mário? Eu ouço, deputado. Muito obrigado aqui pela oportunidade para falar em nome de Ituiutaba. Sim. e do Pontal Mineiro. Deixa eu liberar minha câmera aqui. Não vou conseguir aqui. Isso. Eu estou em trânsito, viu, deputado? Mas, assim, a urgência do assunto faz a gente para onde for para levar a necessidade de Ituiutaba e todo o Pontal do Triângulo Mineiro para apreciação da Assembleia. O que acontece? Um breve histórico. Em cinco, nos últimos cinco anos, nós tivemos quedas integrais de energia entre Ituiutaba que tem 100 mil habitantes e mais no nosso entorno, dando quase 200 mil habitantes. 2018 por oito horas, 2021 por 36 horas. E isso agravou essas 36 horas de apagão elétrico, agravou, em decorrência, 72 horas de apagão hídrico, hidráulico, sem água, sem que o Departamento de Água e Esgoto da cidade pudesse reestabelecer o bombeamento de água e houve uma crise de abastecimento de água em decorrência da crise de abastecimento de energia elétrica. Um dia e meio sem energia. Nos dias de hoje, eu acho que é impensável uma cidade inteira, não é um bairro, um setor, toda a cidade de Ituiutaba e mais 13 cidades do entorno sem energia durante um dia e meio no ano de 2021. Como se não bastasse, em 2023, mês passado, nós tivemos um problema no transformador da subestação, temos apenas uma subestação em Ituiutaba com dois transformadores, um deles falhou e aí a gente tem muita preocupação em relação a essa manutenção desses equipamentos porque esse tipo de equipamento avisa, manda recado que vai falhar. Não é assim de uma hora para a outra. Falhou e nós ficamos com metade da cidade sem energia. Depois, desligar, tiveram que fazer uma escolha de sofrimento e desligar toda a zona rural do município. O município de Gurinhatã, que é um município vizinho menor, mas ficou 100% no escuro. E duas grandes empresas, a Nestlé e a JBS, são a número 1 e a número 2 em arrecadação e empregos da nossa cidade. E litros e litros de leite perdido. Quando a gente fala que foi a Nestlé que tomou prejuízo, não vamos nos iludir que é só a grande empresa, não. O pequeno produtor de leite que fornece leite para essa laticina ficou com... Perdemos o contato, vamos ver se restabelece. Ele está parado na estrada em algum lugar, não é? não bastasse o serviço ruim da energia também, sinal de internet vai na mesma direção. O Mário Jacobs, você nos ouve? Bem, daqui a pouco ele retoma, mas eu acho que já deu para ouvir um pouco do relato dele. a gente pode complementar, que inclusive ele enviou documentação para a nossa assessoria, falando desses dois transformadores de Ituitaba com mais de 40 anos de uso, sem manutenção, fechamento lá do atendimento em Ituitaba também, as pessoas não têm a quem recorrer. foram residências sem energia elétrica, hospital, zona rural, muitas perdas, muitos prejuízos. E ele falou de uma interrupção, 2021, se não me engano, mas teve 2022, 2023, muitas e muitas horas também, sem o fornecimento de energia elétrica, e é uma situação quase que constante da mesma forma como ocorre no município de Uberlândia. Então, só para situar aqui o promotor de justiça, Fernando Martins, eu fiz um, doutor Fernando, eu fiz um longo relato aqui, acho que não é prudente eu repetir tudo, mas o senhor já tem um conhecimento bastante sólido sobre essas questões, eu iniciei falando aqui dos lucros da CEMIG a cada ano, 2022, 4 bilhões, 2021, 3,7, 2022, 2,8, 2019, 3,2, a CEMIG sempre comemora esses recordes de lucratividade, mas numa visão extremamente preocupada, mais com o capital, com a lógica do capital e com o mercado em detrimento do outro lado e a relação mais fraca nesse processo que são os consumidores, famílias carentes, população em geral, a visão é muito de mercado e não há um equilíbrio no uso dos recursos da CEMIG, nós não somos contra ela manter o seu equilíbrio financeiro, mas há que ter um limite e um equilíbrio, você não pode deixar de fazer os devidos investimentos na manutenção das redes, das subestações, transformadores, enfim, na manutenção desse serviço, inclusive o próprio governo do estado já admitiu em várias entrevistas que existe de fato um sucateamento de todas essas redes no estado. Então, com toda essa lucratividade, onde estão os investimentos? Eu citei aqui, inclusive, um contrato que foi, inclusive, discutido na CPI da energia elétrica que nós discutimos aqui no âmbito da Assembleia, dei o exemplo de apenas um contrato onde foi feito sem licitação a aquisição de transformadores, foram gastos 135 milhões de reais. Onde estão esses transformadores? Onde estão instalados? Se nós temos relatos de transformadores sem manutenção, muito velhos em todo o estado, há exemplos desses dois, de Itui e Itaba, que têm mais de 40 anos. Então, a nossa grande indagação é com relação à falta de investimento. a falta de investimento, desse desequilíbrio entre mercado e prestação de serviços. Então, eu gostaria de agradecer muito aqui a participação do promotor de justiça Fernando Martins, que já acumula muitas ações na defesa intransigente dos consumidores, inclusive, tem uma ação ajuizada, da ação civil pública com relação a partir dessas reclamações lá de Uberlândia, aplicação de multa e outras medidas. Então, eu gostaria de ouvir nesse momento o promotor de justiça Fernando Martins e já agradecendo a sua valiosa contribuição aqui para a nossa comissão. E nós já sabemos de uma audiência pública também no âmbito do Ministério Público, chamada pelo senhor, no próximo dia 11, a gente aproveita para convidar aí a região, os interessados para tratar justamente desses problemas graves aí das quedas de energia e dos apagões em Uberlândia e na região também. Então, eu deixo a palavra com o senhor, doutor Fernando. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, um convite especial feito pelo deputado Elismar Prado que eu compreendo como um convite oportuno e um convite essencial a toda Minas Gerais, especialmente a capital, Belo Horizonte. Mas eu gostaria rapidamente aqui de dizer ao deputado Elismar Prado que está faltando parlamentares combativos em Minas Gerais, em Uberlândia e eu faço questão de elogiar o trabalho do senhor e do seu irmão que tem buscado uma liderança preponderante para os mineiros numa questão tão essencial como essa que é a energia. Sem energia nós não fazemos nada no dia a dia. Perdemos a comunicação, perdemos acesso à água, perdemos acesso ao ensino, à educação, entre outras situações. Bom, então fica aqui, eu gostaria de honrar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a qual eu tenho muito orgulho dela e especialmente dos parlamentares aqui da minha região e especialmente os irmãos Prado que eu tenho sempre trabalhado em causas que eles também defendem. Uma delas é o superendividamento que o deputado Wellington Prado nos ajudou de uma maneira muito combativa perante o Congresso Nacional. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de explicar aos senhores que eu tenho diversas ações ajuizadas contra a CEMIG, diversas, não são poucas. Desde quando começou há muito tempo o problema dos medidores de energia elétrica. Nós tínhamos uma resolução da ANEL que era ruim, era daninha ao povo e a CEMIG efetivamente aplicava esta resolução à luz dos olhos dela enquanto ela interpretava essa situação. O que acontecia? Essas... Esses medidores eram tidos como medidores fraudados pelos... Espera só um minutinho. Eu estou aqui. Ah, beleza. Nós tínhamos uma ação aqui que tratava dos medidores. A CEMIG imputava aos consumidores fraude por conta dos medidores. E o que era mais interessante é que os consumidores tinham possibilidades de fazer defesa desde que fosse no próprio laboratório da CEMIG em contagem. Imaginem os senhores e senhoras parlamentares, todos que estão me ouvindo, um consumidor se deslocar de Tuiotaba, de Uberlândia, de Monte Alegre, de patrocínio para provar que ele não cometeu uma fraude perante o medidor da CEMIG e é uma questão surreal. Por que é surreal? Porque, imaginem vocês, o consumidor tem que fazer a prova diabólica, ou seja, que ele não fez a fraude ao invés da CEMIG provar que a fraude foi feita pelo consumidor. e os meios de contestação eram impossíveis. Então, só dar um relato para o senhor rapidamente para fechar essa página. Débitos de 15 mil reais, débitos de 20 mil reais, débitos de 8 mil reais tinham que ser pagos no boleto sob pena de cortar a energia elétrica. de 20 mil reais. Nós, na época, juizamos a ação civil pública. Minas Gerais foi pioneiro em uma jurisprudência do STJ que diz o seguinte, por débitos pretéritos não se corta energia, não se suspende energia. Essa foi a primeira forma de trabalhar que nós tivemos com a CEMIG. Eu atendi aqui, deputado Elismar Prato, para o senhor ter ideia, eram 15 consumidores por dia, entre consumidores que eram empresários, pessoas jurídicas e consumidores os mais vulneráveis possíveis. Posteriormente a isso, um outro problema que começou a ter é o seguinte, é a suspensão do serviço de energia elétrica para os hipervulneráveis. O que eu quero dizer aqui? A CEMIG, ela perdeu a humanização dela há tempos, ela não aplica nenhuma cartilha de direitos humanos, especialmente para aqueles que dependem, da energia para a questão da saúde. Pacientes que fazem oxigenoterapia, fisioterapia, pacientes que necessitam da energia para viver, o que é essencial. O que acontece? Se estiver em débito, a CEMIG faz o corte. Eu estou com um caso aqui que eu tive que ajuizar esses dias a ação contra a CEMIG para reestabelecer a energia de uma paciente cadeirante que está nessa situação. Geralmente, a CEMIG, ela exige uma tarifa social que é coordenada pelo município. Eu entendo que ela deveria ter políticas públicas próprias para dar acesso a essas pessoas, independentemente dos municípios fazerem assim ou não. Era dever dela. O nome desse dever é dever de solidariedade. Não faz sentido ter um lucro em torno de 4 bilhões sem ter ao lado disso o dever de solidariedade. Nós sempre ajuizamos a ação civil pública estabelecendo critérios da lei de concessão e permissão do serviço público, a lei 89-87, estabelecendo nesse diapasão essa ideia de dignidade da pessoa humana, de respeito ao dever de solidariedade. Agora, quanto aos argumentos de ineficiência são o que mais existem na CEMIG, infelizmente. Minas Gerais está sofrendo com essa ineficiência, porque há falta clara de investimento da CEMIG. Se os senhores olharem as respostas da CEMIG, ela vai dizer que ela está seguindo todas as determinações da ANEL e que está tudo compatível com aquilo que a ANEL diz na sua resolução, especialmente a resolução 1000. Bom, o problema é se nós pegarmos essa resolução e aplicarmos ao caso concreto, aos fatos sociais. Aqui em Uberlândia, o Hospital UMC na região sul ficou sem energia. Imaginem só um hospital que faz atendimento que depende da energia para atender as pessoas com oxigênio. Sorte é que ele tinha um gerador de energia que substituiu a ausência da CEMIG. Mas ele, no mesmo dia, deixou de fazer o quê? Deixou de fazer os exames de imagens porque não tinha energia. Nessa mesma região sul aqui de Uberlândia, tem um bairro de uma população de baixo poder aquisitivo, que é o Shopping Park. Lá é terrível a vida desses moradores do Shopping Park. Transformadores velhos, sem qualquer tipo de subestação próxima que poderia estar ali subsidiando aquela região. Esses moradores ficam sem energia elétrica, ficam sem internet e, a partir disso tudo, eles ficam sem dignidade. não fossem na Zona Sul esses dois locais concentrados que eu disse, o hospital e o bairro Shopping Park, a própria Zona Sul por completo também teve sérios apagões, sérios, sérios. E isso se soma a alguns fatos históricos. Imaginem vocês, em 2017, aqui em Uberlândia tem um bairro que está na zona urbana, entretanto, é quase uma fazenda, se chama Morada do Sol. O que acontece nesse bairro Morada do Sol, que é um grande condomínio? As árvores caem sobre a fiação e a CEMIG demorava a repor essa fiação e trocar os transformadores em prazo hábil. As pessoas ficavam sem energia elétrica. Nós instauramos um procedimento administrativo pelo PROCON, emitimos uma multa, essa multa foi confirmada pela junta recursal do PROCON em Belo Horizonte. Uma multa de 1 milhão e 200 mil reais. A CEMIG já deve isso. Agora, vejam os senhores, a ineficiência dela leva à multa que vai por cima do patrimônio público. Nós devemos ter esse amadurecimento. Ou seja, ela está tirando do patrimônio público aquilo que ela angariou para pagar multa. Beleza, essa foi uma. Outra, aqui na região nós temos alguns distritos, totalmente eles de forma rural. Cabassal, Miraporanga, algumas grandes fazendas, todas elas sem energia elétrica. O que aconteceu? Nós ajuizamos a ação civil pública. A juíza Juliana Faleiros deu uma liminar muito boa. A CEMIG recorreu. O Tribunal de Justiça manteve a liminar impedindo que a CEMIG tivesse oscilações e apagões. As pessoas que me antecederam falaram dos apagões que prejudica os fazendeiros que trabalham na questão da operação do leite. E é isso mesmo que aconteceu aqui em Uberlândia também. Perderam litros de leite, não conseguiram colher leite, não conseguiram fazer queijo, entre outras situações. Perderam matimentos. Essa ação está ajuizada, a liminar está confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o que é pior, esses dias apagão novamente. Como há uma multa diária para evitar apagão e oscilação, eu já estou fazendo o cumprimento dessa liminar. Ou seja, a CEMIG vai ter que recolher esses dias que essas regiões ficaram sem energia elétrica. E, por fim, eu ajuizei essa grande ação civil pública que vai ter uma audiência dia 12 agora de dezembro. A audiência com o juiz, o juiz que designou, antes dele analisar a tutela de urgência que nós pedimos. Nós pedimos uma tutela de urgência no seguinte sentido, dentro dessa ação civil pública, a troca dos transformadores e a construção de subestações aqui em Uberlândia. Esse é um problema seríssimo, é um problema de investimento mesmo e nós almejamos que essa tutela de urgência chegue aqui em Uberlândia. Mas veja só, isso está faltando em Minas Gerais. Mas o que nós tivemos o cuidado de fazer anteriormente? Designamos a nossa audiência pública para segunda-feira, dia 11. A audiência pública foi designada pelo Ministério Público nos autos de um processo administrativo, que eu também instaurei aqui em virtude desses apagões, porque nós queremos gravar a população de Uberlândia narrando os transtornos e queremos levar essa gravação ao juiz, para ele ver, para ele sentir o que está acontecendo na cidade de Uberlândia. O grande argumento da Semig é o problema climático, que é um argumento antigo, que são as causas naturais. Uma empresa com 4 bilhões de reais tem que investir em segurança. Isso é um dos deveres que ela tem. segurança, inclusive, contra distúrbios que vêm da natureza. Se ela vai se fiar em argumentos antigos, como o caso fortuito, como força maior, ela vai impor a todos os mineiros um regime de ineficiência total. E, volto a insistir, uma energia muito cara e uma prestação de serviço ruim, insignificante. O povo de Minas Gerais não merece isso daí. É o que nós chamamos ausência de equilíbrio contratual. Pagamos uma energia cara e ficamos sem energia. Isso tem que ser resolvido de vez. Eu não sei se é correto dizer também sucateamento ou se também se cria a ideia de sucateamento justamente para fazer a privatização da CEMIC, que é um outro problema que se tem. Mas, de qualquer forma, isso é uma questão política que deve ser resolvida pelas pessoas legitimadas há tanto, desde que eu ouvi da população, mas eu deixo sinceramente aqui o meu pleito enquanto promotor de justiça, a fim de que a Assembleia Legislativa possa instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a ausência de eficiência no serviço da CEMIG. E isso opera da seguinte forma, na medida em que o serviço dela não funciona, ela vai sofrendo as treintes, ela vai sofrendo ações, ela vai pagando indenização e isso implica no quê? No próprio orçamento da CEMIC. Isso tem que ser evitado. Quando nós falamos em governo eficiente, nós estamos falando em governo que não dá causa a apagões, estamos falando em governo que não dá causa a oscilações de energia, estamos falando sobretudo de governo que acolhe os mais humildes e os mais vulneráveis. então são essas ponderações que eu digo a todos os senhores e senhoras parlamentares que estão me ouvindo e outros atores que estão nessa arena tão importante que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agradeço a possibilidade de falar com os senhores e se quiserem eu estarei disponibilizando também para a Assembleia Legislativa a nossa audiência pública no dia 11 para vocês ouvirem os consumidores de Uberlândia e os relatos que serão os mais caóticos possíveis desde os mais humildes até os mais abastados narrando aquilo que está acontecendo em Uberlândia. Muito obrigado deputado. Eu agradeço o promotor de justiça Fernando Martins e o senhor fica à vontade até o tempo que estiver disponível nós teremos aqui mais algumas aqui intervenções e depois os representantes da Semig também irão responder às indagações levantadas e o doutor Fernando Martins falou da questão política que envolve aí toda essa discussão acerca da privatização que o governo do estado já deixou muito claro já manifestou claramente o desejo de privatizar para a Semig e o doutor Fernando Martins falou desde que ouvi da população esse é o grande problema doutor Fernando Martins para fazer uma privatização da Semig por exemplo nós temos um dispositivo legal na construção do estado que obrigatoriamente o estado deve ouvir através de um plebiscito deve ouvir a população numa consulta pública e o governador já tentou e tenta reunir forças aqui na casa para retirar da constituição esse dispositivo legal que garante a participação popular ou seja primeiro ele quer eliminar da constituição do estado a exigência do plebiscito para depois colocar em votação encaminhar um projeto propondo da privatização da Semig então existe muitas discussões inclusive no âmbito agora da da questão da recuperação fiscal do regime de recuperação fiscal tão falado existe até uma proposta de federalizar aí as estatais de Minas Gerais para resolver a questão da dívida é uma questão muito complexa complexa que está em andamento na verdade mas nós temos esse problema o governo não quer ouvir a população quer tirar da constituição do estado o dispositivo que garante a participação popular nessa questão da privatização na verdade a população precisa autorizar primeiro essa é uma das questões e outra o doutor Fernando Martins falou fez a proposta da CPI nós já fizemos uma CPI aqui na Assembleia da Energia Elétrica um documento muito extenso que a gente pode remeter ao promotor Fernando Martins se não me lembro quase 500 páginas ou mais e foi constatado naquela CPI muita improbidade corrupção contratos fraudulentos é uma coisa cabulosa realmente aqui o resultado da CPI da Energia Elétrica que tramitou que ocorreu aqui no âmbito da Assembleia Legislativa eu citei aqui um dos contratos sem licitação 135 milhões que foi alvo dessa investigação 135 milhões de reais sem licitação para aquisição de transformadores até hoje a gente não sabe onde eles estão e a gente faz essa pergunta onde estão os transformadores que fazem falta os transformadores em todo o estado estão velhos sucata não está tendo manutenção e esse foi um dos contratos que foram questionados pela CPI bem como tantas e tantas outras questões que a gente pode depois levar ao conhecimento também do promotor Fernando Martins e chamar também as pessoas de Uberlândia da região temos muitos relatos e contribuições para essa audiência pública do dia 11 a gente fica à disposição para poder levar também aqui as informações que nós temos eu gostaria que em tempo a Catiuça deseja colocar mais uma questão pois não Catiuça e depois o Jefferson o Jefferson do site Sputnik também deseja fazer uso da palavra para a gente poder depois ouvir os representantes da CEMIC pois não Catiuça como eu estou representando um grupo de condomínios eu recebi mais informação aqui de que o condomínio Monte Verde algumas alamedas está 49 horas agora sem energia então continua sem energia não tem freezer geladeira que dá conta de segurar os alimentos desse jeito as pessoas que tiveram que trabalhar pela internet já vieram para o Belo Horizonte as que tem problema com respirador também já vieram para o Belo Horizonte estão vindo então 49 teve uma última reunião em março desse ano com dois representantes da CEMIC que foi o Meldezec e o Emerson e eles ficaram de fazer um estudo da região para poder falar o que estava acontecendo lá porque piorou-se muito e nunca foi nos passado o estudo que foi feito não deram para a gente um retorno então é isso que vem acontecendo a gente cobra eles vão lá passa um pano a gente acha que vai resolver e não resolve a multa se a gente fica um dia sem pagar a multa e os juros é cobrado e a gente fica mais de um dia sem energia e o desconto e o que que eles dão porque a gente tem um prejuízo muito grande e outra coisa por fim é que eles falaram nessa reunião que a equipe que atende que nos atende lá em Jaboticatubas é uma equipe que sai de contagem para poder atender a região então eu queria saber porque que sai de um lugar tão longe para atender a região de Jaboticatubas e aí é isso que eles falam que demoram tanto o atendimento então mas não justifica tudo que a gente passa e todos os prejuízos que a gente tem com isso 49 horas mais de dois dias 49 horas e a equipe saiu de contagem para Jaboticatubas isso é uma prova já fica evidente de falta de investimentos mas não só em equipamentos em manutenção mas também em recursos humanos porque que eles deslocam a equipe de tão longe para fazer o atendimento é porque houve um processo enorme de terceirização quarteirização eu mencionei aqui não só terceirizo quarteirizo também contrata uma empresa que subcontrata outra que subcontrata uma outra ainda cadê aqueles velhos tempos onde a gente tinha os trabalhadores da Semig então é lamentável porque isso evidencia também a falta de investimento material e humano Jaboticatuba se não me engano é o segundo maior município de Minas e lá deveria ter o atendimento próprio lá na região não vim de outro lugar porque é bastante longe e agora vamos ouvir o Jefferson Sputnik por favor você fala o nome só para o registro aqui taquigráfico depois o promotor Fernando Martins se desejar fazer mais alguma colocação antes da gente conceder a palavra aos representantes aqui da Semig com a palavra então o Jefferson por favor diga o nome para a gente fazer o registro boa tarde deputado Elismar Prado meu nome é Jefferson Sputnik sou jornalista radialista e assessor parlamentar estou aqui também representando o deputado federal Elton Prado e representando toda a região do Noroeste Mineiro e do Alto Paranaíba esta é a terceira audiência pública que eu participo envolvendo a Semig onde a gente vem discutir Semig porque Semig quando você discute ela se discute a revolta do povo o povo ele é revoltado extremamente com a forma que a Semig trabalha não só a Semig aconteceu uma situação deputada esta semana no mínimo curiosa porque a Copasa que é tão competente quanto a Semig na prestação de serviço usou as justificativas da Semig para prestar conta da falta de competência deles também na prestação de serviço por uma coincidência gigantesca a Copasa deixou João Pinheiro e Brasilândia de Minas sem energia no mesmo final de semana só que a justificativa é interessantíssima que foi falta de energia na estação de tratamento ela transfere a responsabilidade para a Semig e todo mundo sabe quem que é Copasa como é prestado esse serviço em Minas Gerais infelizmente é uma vergonha por parte de todas as duas novamente eu não vejo ninguém elogiando a Semig aqui porque não há o que elogiar eu quero trazer aqui em nome dos produtores do Alto Paranaí do Noroeste Mineiro Lagoa Grande Paracatu Unaí João Pinheiro Pato de Minas Presidente Olegário a revolta deles de quando tem que jogar aquele barril grande que eles enchem de leite para distribuir para a nossa sociedade para você poder consumir na sua casa e por causa da Semig litros e litros são jogados fora porque acaba a energia não há com quem fala não há quem resolve na cidade é difícil você conseguir resolver de imediato o produto seu que está na geladeira você vai perder o dono do mercado vai perder os seus produtos imagina o homem do campo João Pinheiro é o maior de Minas em território tem morador a 90 km da cidade e você tem o produtor lá perdendo tudo o que ele produz porque a Semig presta um serviço mal prestado equipamentos ultrapassados e o atendimento é péssimo a Copasa com toda a tragédia que acerca em prestação de serviço ela ainda consegue emitir notas com antecedências até as faltas de água que vai acontecer mas a Semig não dá satisfação nenhuma tivemos apagão em algumas regiões de Minas eu não sei se foi em todo o estado mas Paracatu João Pinheiro e Lagoa Grande ficou totalmente no escuro hospital com suas dificuldades a gente sabe o estado que a gente vive a gente sabe ao povo que nos cerca eu recebo todo dia reclamação Jefferson sou produtor estou aqui sou assentado com muito custo comprei ali os meus produtos os meus animais para produzir mas eu estou tomando prejuízo primeiro de 15 em 15 segundos acontece queda de energia na região de Lagoa Grande Canabrava Lagoa Grande próximo a João Pinheiro 54 quilômetros Canabrava distrito de João Pinheiro a 70 quilômetros da cidade e de 15 em 15 segundos tem queda de energia eu sou radialista eu tenho um programa transmitido em mais de 200 emissoras no Brasil simultaneamente da queda de energia meu programa fica fora do ar eu tenho patrocinadores qual o tamanho desse prejuízo será a CEMIG não interessa o produto do rapaz da senhora que queima lá na casa o computador dele às vezes trabalhou para prestar uma edição fazer um serviço e é caro o equipamento é caro e a CEMIG simplesmente deu problema queima e ela vai dizer que ninguém aciona pedindo indenização se a gente não consegue solução para falta de energia a CEMIG vai indenizar alguém mas pode até que aconteça mas é muito burocrático e com isso o povo não aguenta então deputado Elismar Prado eu queria parabenizar o senhor mais uma vez porque o senhor faz essa frente essa defesa mesmo e é a única alternativa e a única oportunidade deputado que o povo tem de trazer aqui a sua revolta e os seus prejuízos é com a sua voz é com a voz do deputado federal o Elton Prado e da comissão que está aqui porque há de se questionar sim essa prestadora porque o povo mineiro não merece o que acontece com essas duas prestadoras de serviço CEMIG e Copasa aqui em Minas Gerais obrigado pela oportunidade deputado obrigado Jefferson nós ouviremos agora então para responder essas indagações foram colocadas nós temos aqui o Alisson Guedes Chagas superintendente de engenharia disposição do CEMIG representando o presidente da companhia o senhor Reinaldo Passanese filho e depois o Hernando Antunes Braga superintendente de serviço de distribuição e você tem uma apresentação já está pronto antes voltou aqui só um minutinho é porque tinha caído o sinal do promotor Fernando Martins eu queria indagar ao promotor Fernando Martins se ele deseja fazer alguma colocação antes aqui da apresentação dos representantes da CEMIG tem mais alguma questão que o senhor deseja colocar? não deputado eu estou eu estou satisfeito eu falei o que eu tinha que falar eu acho que no final das contas eu posso ser até uma testona não grata para a CEMIG eu acho que a CEMIG tem de promotores que devem pedir informações para ela acho que a promotoria de Uberlândia é a que mais oferece expedientes entre outras situações mas eu agradeço a possibilidade de estar presente não vou ficar para ouvir a CEMIG porque eu tenho outros compromissos agora mas agradeço e espero que ela compareça na nossa audiência pública para poder prestar suas informações para toda a população de Uberlândia muito obrigado nós que agradecemos o promotor Fernando Martins pelo seu grande trabalho pela dedicação a coisa pública pela defesa que faz tão combativo intransigente do interesse público dos consumidores e sempre colocando em primeiro lugar acima de tudo o interesse público cumprindo de maneira brilhante aí o seu trabalho para nós foi extremamente valiosa a sua participação aqui e eu pretendo no dia 11 estar presente também levando outras contribuições para que a gente continue nesse trabalho árduo a SEMIG é patrimônio do povo de Minas Gerais ela é nossa é do povo é patrimônio público o orçamento é público é do povo e ela é mantida com a conta de cada pessoa o que a gente quer é modicidade tarifária é serviço de boa qualidade é equilíbrio nessa balança tão desequilibrada muito mais pro mercado e menos sociedade tem que ter um equilíbrio nessa questão eu de fato acredito sim que esteja ocorrendo já há um bom tempo um processo de desidratação da SEMIG de sucateamento mesmo para cada vez mais ganhar opinião pública para aí promover uma uma privatização da empresa o que é lamentável porque o que a gente quer é uma boa gestão da empresa nós não somos contra a SEMIG a SEMIG é nossa é o patrimônio do povo nós não somos contra a SEMIG nós queremos uma boa gestão uma gestão honesta uma gestão que se prime pelo interesse público e que cumpra o seu papel e essas cobranças de vossa excelência do promotor Fernando Martins todas as ações ajuizadas são todas no sentido de defender o patrimônio do povo de Minas Gerais a SEMIG não é contra a SEMIG é a favor da SEMIG porque é um patrimônio do povo e a favor do patrimônio público então por isso que a gente sempre agradece e espera aí sempre continuar contribuindo e acompanhando as suas ações que são sempre brilhantes a favor da população dia 11 a gente vai estar levando aí algumas documentações e vamos fazer um convite também a todos que se interessarem para a gente poder participar muito obrigado eu promotor Fernando Martins então vamos ouvir sem delongas aqui agora a participação do Alisson Guedes já está pronto a sua apresentação pois não muito boa tarde obrigado gostaria de cumprimentar todos os presentes especialmente aqui o deputado Elis Mar Prado promotor doutor Fernando Martins secretário Mário parece que teve um problema se desconectou já conheço já estive presencialmente lá em Ituiutaba vereador Fernando Arthur e também nós tivemos aqui a participação da senhora Catius e Ana Clara psicóloga Maria Clara perdão bom e cumprimento aos demais aqui meu nome é Alisson Chagas atualmente eu estou aí à frente da superintendência de engenharia da CEMIG a engenharia ela cuida do planejamento de investimentos e também da operação ao meu lado aqui o Hernando vai se apresentar já já ele é o superintendente de serviços de comerciais e emergenciais da distribuição somos profissionais aí de carreira da CEMIG eu estou caminhando para 20 anos da empresa de empresa o Hernando um pouquinho mais na faixa dos 34 então a gente trouxe aqui pessoal um material a gente agradece deputado Elis Marcada a oportunidade de verdade de a gente poder aqui de uma forma bem sincera e direta e aberta mostrar o que que a gente tem feito para atender melhor os nossos clientes a gente não tem outro motivo que não seja atender melhor os nossos clientes nós sabemos e atuamos eu como operação o Hernando aqui na parte de serviço de campo essa época do ano especialmente que é uma época apesar que 2023 tem sido um ano atípico a gente tem tido questões climáticas praticamente o ano inteiro mas essa época intensifica a gente tem parado a gente trabalhar uma, duas horas da manhã e essa semana não tem sido diferente e tudo o que foi citado aqui a gente tem conhecimento eu tenho conhecimento do caso de IBA a gente acompanhou eu tenho conhecimento de Abucatubas mas mais do que ter conhecimento a gente precisa de fato aqui trazer soluções eu anotei vários pontos vários deles estão no material que nós preparamos grande parte aqui como a audiência estava específica Catiucia Catiucia desculpa para o Berlã de Ituiutaba a gente está com foco nesses municípios a apresentação mas eu tenho algumas informações e contato com o nosso time aqui levantando mas se a gente não conseguir ter todos os detalhes aqui obviamente que a gente sairá daqui com todas as demandas e eu me comprometo a responder todas pode você passa bom aqui gente não precisa a gente vai ser bem objetivo e focar no que é mais importante por que a gente trouxe esses slides esses slides para mostrar o desafio que é operar e planejar o sistema da CEMIG destacar aqui mais de 550 mil quilômetros de rede de média e baixa tensão é a maior distribuidora da América Latina e isso traz uma grande responsabilidade e também um grande desafio para a gente operar tudo isso aí é só isso só pode passar porque vamos direto aqui no mais importante o que a gente destacou para hoje que está no powerpoint mas de novo a gente pode responder outros pontos aqui que não Ituitaba e Uberlândia são os municípios ali nas regiões de Ituitaba e Uberlândia ainda tem as áreas eu acho que não justifica aqui ler destacar aí a importância dos municípios Ituitaba com mais de 100 mil clientes perdão mais de 100 mil população com mais de 100 mil pessoas mais de 57 mil clientes e Uberlândia aí com mais de 700 mil pessoas 713 mil pessoas e 400 mil clientes ao lado ali mais abaixo como que é o suprimento de energia para os municípios pode passar por favor bom eu não sei se o doutor Fernando ainda está conosco tá Fernando mas a gente trouxe aqui um destaque sobre a severidade do clima e eventos críticos recentes no sistema elétrico pode passar por gentileza gente isso aqui é um slide que a gente tem que gastar um minuto não é para colocar a responsabilidade no clima nos eventos meteorológicos não é isso chuva vai ter todo ano descarga atmosférica tem todo ano tempestade tem todo ano e a gente tem que planejar um sistema e prover manutenção e equipes para atender mas a gente só está querendo ressaltar que 2023 a gente tem um sistema que a gente chama de alertas alertas de risco R1 R2 R3 R4 a medida que aumenta o número aumenta a criticidade em 2023 até setembro esse material até setembro fechou os dados de setembro com a meteorologia nós tivemos 70% mais alertas R2 R3 R4 nós não tivemos R4 é o caso extremo similar por exemplo que aconteceu em São Paulo mas nós tivemos 70% mais alertas em 2023 em relação a 22 ponto é um fato a gente precisa sacar isso mas não colocando isso aqui como desculpa isso aqui a gente está mostrando que tem sido desafiador e aí não é a nossa praia sobre essas questões de El Ninho Laninha como que isso modifica como que o ano de 2023 está em relação ao evento meteorológico por gentileza pode passar aqui a gente destacou o que aconteceu em Uberlândia na região Triângulo e mais em destaque no evento que foi o grande motivador lógico que a gente sabe de outros pontos mas foi o evento mais severo e mais crítico para o sistema elétrico ali no dia 30 agora recentemente ali quanto mais escuro aquelas manchas vermelhas ali e um cinza aumenta os descargas e chuvas nas regiões o que que isso aconteceu por gentileza pode passar no dia 11 11 do 10 não sei se aquela data está correta mas aquele evento mais robusto que a gente teve ali mais sério em Uberlândia a gente teve um não perdão a gente teve os eventos com chuvas mas no dia 11 no dia 11 a gente teve um furto uma tentativa de furto de cabos na saída ali da substração Uberlândia 6 que atende os municípios o município de Uberlândia e parte dos bairros aqui até citado pelo promotor que é Shopping Park 1, 2 e 3 nós tivemos uma ocorrência muito grave na saída da substração com tentativa de furto graças a Deus não tivemos um acidente ali não teve uma vida perdida mas poderia ter acontecido foi bem sério o que aconteceu mas essa tentativa a gente teve desligamentos em dois circuitos ali da substração Uberlândia 6 que atende parte desse município parte do município e esses bairros e aqui a gente destacou a gente transferiu todo o trabalho nosso da operação não vou entrar aqui na parte muito técnica mas a gente transferiu o que a gente foi possível fazer de transferência naquele momento teve uma interrupção como foi na saída da substração interrompeu um volume considerável de clientes é uma área apesar de ter algumas casas é uma área de preservação então a gente teve uma pequena dificuldade até de local o tipo de cabo mas a gente destacar ali que imediatamente as equipes foram mobilizadas foram 10 equipes empenhadas nesse atendimento aproximadamente 30 profissionais envolvidos esse foi o evento mais grave ali de Uberlândia nos últimos no mês passado na verdade em outubro e sim a gente tem ciência do que aconteceu e tem uma obra sendo energizada que é Uberlândia 8 já adiantando ela está mais à frente mas só para pegar um link aqui é um investimento que está 99,9% concluído a gente está terminando de passar alguns cabos nessa substração finalmente finalmente tem algumas fotos mas essa substração será energizada agora dia 20 de dezembro então toda essa parte do bairro dos bairros shopping park 1, 2 e 3 que foi bastante afetada pela ocorrência ela será transferida por essa nova substração e por esse motivo a gente não vai ter um impacto tão severo por gentileza pode passar e o que aconteceu em Iturutaba aí sim foi no dia 30 do 10 como eu mostrei aquele alerta R3 para Iturutaba e Uberlândia então a gente teve uma descarga no transformador num dos transformadores da SE Iturutaba SE pessoal SE é a substração só para desculpa aí e a gente perdeu esse transformador o transformador falhou a gente teve que deslocar uma substração móvel nós temos cerca de 22 substrações móveis espalhadas pelo Estado exatamente para atender essas ocorrências e também para nos ajudar na expansão enfim ali tem alguns detalhes esse material vai estar disponível inclusive publicamente não tem nada aqui que é confidencial eu não vou ler todos os detalhes mas foi uma ocorrência importante e foi a ocorrência que o secretário Mário citou já estamos com uma substração móvel o outro transformador a gente está trocando esse transformador que falhou ele será instalado ainda em dezembro será instalado em dezembro e também tem um cronograma de obras que eu vou falar mais à frente por gentileza pode passar bom nós começamos pelo que aconteceu e agora a gente vai falar aqui do mais importante o que a gente está fazendo para mitigar isso minimizar esses impactos para a população e quais são os investimentos da CEMIG de uma forma geral a gente vai dar uma abrangência aqui no estado como um todo mas desceu um pouquinho aqui em Itutaba Uberlândia e mais um triângulo mineiro deputado é fato que a CEMIG se a gente olhar as gestões passadas e aqui eu estou falando de dados não estou falando aqui de de governos de nada a CEMIG ela deixou de investir no sistema da CEMIG nos últimos anos ela investiu em outros estados investiu essa fala constante nosso presidente já destacou isso inclusive em audiência pública e recentemente eu sou da área de planejamento sei o que estou falando há muito tempo a gente trabalhando na melhoria no aumento do nosso programa de investimentos e isso a gente conseguiu viabilizar vejam bem a gente trabalha por ciclos tarifários na ANEL no ciclo 2018-22 a CEMIG investiu isso aqui já é realizado investiu 7 bilhões no estado então são aí 64 novas substações energizadas entregues uma delas inclusive não é tão recente mas é Japuticatubas a gente não tinha substação hoje tem uma substação de Japuticatubas e ali tem uns detalhes 2.900 milhões só de obras de média de atenção cerca de 1.800 quilômetros de linha o próximo mas isso é passado já é realizado o que é o próximo programa de investimento que vai de 2023 atual ano até 2027 isso aqui gente não é um sonho de planejamento não é expectativa e são investimentos aprovados na casa no conselho de administração são 18 bilhões de investimentos 120 novas substações 127 mais 3.500 quilômetros de linha tem alguns detalhes modernização da parque de medidores ligações a parte de combate na diplência e uma conversão de 30 mil quilômetros de redes monofásicas para trifásicas um dado importante se a gente somar ali 127 substações do ciclo atual com a 64 e esse número ele acaba variando dependendo de algum crescimento fora do previsto ali para o determinado município a gente tem que fazer algum ajuste nesse programa mas a gente está falando de cerca de 200 substações em 8 anos em 8 anos de programa de investimentos porque ele apesar de ser 2018 ele começou efetivamente a partir de 19 então 200 substações a CEMIG no início desse ciclo ela tinha 400 então a gente levou 70 anos para chegar a 400 substações em 8 anos a gente vai crescer 50% então a gente vai chegar a 610 612 substações até 2027 no começo dessa gestão a gente tinha cerca de 400 então aqui de certa forma estou falando ainda do macro é uma resposta sobre investimentos substação é o carro-chefe para melhoria da qualidade a substação ela aumenta a disponibilidade é claro ela consegue ligar mais clientes ela consegue ligar mais plantas de geração distribuída enfim mas elas principalmente melhoram a qualidade do atendimento porque a gente diminui as redes redes muito longas com longas distâncias você coloca uma substação num ponto que você está vazio a substação de certa forma como se estivesse colocando uma caixa d'água nova ali para distribuir água no caso aqui energia para aquela região então esse aqui é um dos investimentos mais importantes tem outros como instalação de religadores como troca de redes o Hernando vai falar um pouquinho de manutenção mas do ponto de vista de investimento de novos ativos é o principal pode passar por gentileza aqui a gente começa a destacar um pouquinho mais o triângulo mineiro que foi o motivo aqui da nossa audiência então no ciclo passado foram 245 milhões na parte de alta tensão vejam ali algumas substações já concluídas o Berlândia 8 Berlândia 8 está ali em destaque verdinho é a solução para a gente aquele problema que aconteceu com a 6 aquela ocorrência de alguns dias teve um impacto considerável com essa nova substação claro os defeitos eles podem mudar mas a gente vai ter um outro panorama de atendimento ao município vou destacar aqui também uma substação de transmissão que é o Berlândia 10 é uma substação no coração ali de Berlândia de uma substação de rede básica uma substação que a gente fala que é de transmissão vai melhorar absolutamente ali não só o atendimento ao Berlândia mas praticamente todo o triângulo mineiro que é uma substação que a gente chama de transmissão que está em gestão do ONS mas que traz uma confiabilidade para toda a região pode passar por gentileza aqui o mais importante que é o que a gente está fazendo agora e para frente só no triângulo mineiro tem daqueles 18 a gente tem 1.1 bilhão nesses pontos aí Abadia dos Orados Araguari Arapuá enfim para a gente ganhar tempo não precisa ler tudo destaquei aqui Ituiutaba 2 também que foi um pedido aqui da audiência que é a nova substação em Ituiutaba a gente já tem uma substação lá com dois transformadores de 50 a gente vai ter uma nova substação em Ituiutaba 2 com mais dois transformadores de 50 dobrando a capacidade flexibilidade ali na região então é outro patamar de atendimento ao município aqui à direita mais 250 milhões de investimentos na média tensão integração dessas substações conversão de redes trifásicas e melhorias de uma forma geral por gentileza pode passar Ituiutaba então veja que a gente começou pela CEMIG desceu um pouquinho para o triângulo e destacando aqui os dois municípios que foram foco aqui no pedido para a gente então a substação de Ituiutaba 2 já está licitada a gente já fez todos os projetos os estudos previsão de energizar ali no mês 6 de 2025 33 milhões de novo isso aqui já está licitado então não tem aqui não é um planejamento já é uma programação de execução a gente vai construir não tem como apontar mas na parte inferior esquerda um problema que o que o Mário Mário colocou aqui que a gente teve em 2021 que a gente perdeu aquelas duas linhas de Avatinguara que é a alimentação para todo aquele pontal do triângulo tivemos uma forte ventania na região derrubaram as torres das duas linhas então a gente vai estar fazendo uma nova alimentação por baixo ali água vermelha água vermelha é um município de São Paulo que tem uma situação de transmissão então a gente vai fechar aquele anel ali que a gente chama então a gente vai prover de certa forma uma dupla alimentação para o município de Ituiutaba que não tinha até então então essa obra ela está até mais antecipada do que a própria substituição nova ela está para o mês 10 de 2024 são 31 quilômetros de uninha então a gente nós estaremos semana que vem em Uberlândia participando dos dois eventos a gente vai reforçar esse ponto esses dois compromissos e mais 12 milhões de investimentos na rede de média de atenção por gentileza pode passar aqui como que está hoje a situação de Ituiutaba como que a situação de Ituiutaba 2 é aquela esquerda pode dar mais um clique por favor aqui a gente vai mostrando pode passar as áreas de abrangência das situações então grande parte do município vai migrar para essa nova situação então gente é mais qual que é o benefício disso aí é mais disponibilidade e é flexibilidade melhoria das condições uma vez que você tem uma nova fonte ali pode passar por favor essa situação ela tem alimentadores que atende todo o rural ali da região até avançando um pouquinho para o município vizinho que é Gurinhatã a gente tem uma expectativa de melhoria absurda com essa nova situação de Ituiutaba 2 por favor próximo agora entrando em Uberlândia já falei aqui a Uberlândia 8 a gente tem foto mais à frente a situação está pronta os últimos retoques ali a gente energiza em 10 dias 12 dias 31 milhões ela tem mais 50 MVA de capacidade então a gente vai estar aumentando a capacidade lá de todo o município de 325 para 375 MVA em Uberlândia e a Uberlândia 10 como eu já citei aqui um pouco essa situação de transmissão igualmente importante para o município são 50 milhões de investimentos pode passar por favor essas são as fotos essa situação está pronta o pessoal está terminando o cabeamento dentro dessa casa aqui à direita que a gente chama de um módulo um módulo que ali todos os equipamentos de proteção comandos estão ali dentro essa é a grande substação que vai aquele problema que aconteceu no dia 11 ele não volta a acontecer com essa substação que a gente energiza nos próximos dias então toda a parte pode passar por gentileza aqui é só detalhes das obras de média tensão que estão acontecendo aí já é na rua o que a gente está concluindo também nessas próximas duas semanas pode passar por favor e aqui é o futuro essa substação de internet agora e temos mais duas novas substações sendo licitadas essas são mais para o final do ciclo que é o Uberlândia 11 e 12 também as duas substações em Uberlândia então a gente está falando aqui de mais 100 MVA de capacidade para o município essas estão começando e também digitalização e modernização das substações Uberlândia 1, 2 e Ito e Itaba acabou misturando aqui mas o que é a digitalização é entrar na substação trocar equipamentos que estão chegando ao final de vida útil trocar equipamentos obsoletos deixar a substação com equipamentos digitais no final das contas o que é isso é mais rapidez o restabelecimento é melhoria ali na qualidade então só aqui mais 170 milhões ainda nesse ciclo isso são investimentos aprovados por favor pode dar mais um clique eu acho que fica melhor aqui é como que hoje Uberlândia está então eu acho que é muito importante focar Uberlândia tem já 5 substações ali energizadas cada corzinha ali mostra a área de atuação de cada uma delas vejam que a Uberlândia 6 ela atende até a parte sul do município isso foi citado aqui pelo promotor ele está correto é o shopping park 1, 2 e 3 aquele loteamento mais ao fundo se você dá mais um clique por favor com a entrada da Uberlândia 8 a gente está diminuindo na área de abrangência das 6 parte daquelas daquelas casas daqueles condomínios daqueles parte do município vai passar para essa nova sustação enfim resumindo traduzindo aqui o que isso significa a gente está dividindo a carga a gente está aumentando a flexibilidade a gente está dando mais disponibilidade para a região por favor pode passar ali em cima como que a 11 e a 12 vão conectar aqui está bem técnico eu acho que aqui de certa forma a gente mostra um trabalho do nosso time de planejamento de investimentos nós estamos muito atentos o que a gente precisa que é ainda mais acelerar a entrega dessas obras esse aqui é um compromisso nosso já feito muito antes dessa audiência a gente precisa antecipar o máximo que a gente conseguir é lógico você meio que precisa licitar a gente passa por toda uma governança para entregar esses investimentos mas é importante que a gente está muito atento para esse crescimento e aquela ocorrência de Uberlândia 6 foi muito grave ela não acontece mais a partir do dia 12 com essa nova substração pode passar por favor aqui está pequeno deputado e eu queria destacar se eu consegue ver aqui também para o promotor isso a gente queria destacar são os índices o limite anel para o município de Uberlândia e os limites para Ituiutaba o que é muito importante aqui eu acho que fica bem claro que a gente a gente tem esse balizamento aí que é o regulador ele coloca só para o pessoal entender DEC é cliente desligado quanto mais tempo esses clientes ficam desligados impacta nesse indicador então a gente não a gente não está trabalhando para buscar esses indicadores a gente está trabalhando para melhorar porque vejam que Uberlândia ali cada substração a gente chama de um conjunto a gente tem os resultados aqui ligeiramente abaixo do limite anel então veja que Uberlândia 1 a gente tem o limite de 7 horas a gente performou ali nos anos de 21 22 e 23 3 horas 4 horas 2.5 horas 23 ainda é até o mês passado então percebam que todos os conjuntos eu acho sem exceção isso mesmo todos os conjuntos a gente está ligeiramente abaixo do limite anel mas nem por isso nem por isso significa que a gente está parado os investimentos que eu acabei de mostrar eles estão aqui exatamente para a gente melhorar ainda mais esse resultado que é um resultado adequado do ponto de vista regulatório mas a gente sabe que ele não é adequado para o que o cliente está exigindo os depoimentos que foram trazidos aqui o próprio promotor enfim o secretário hoje especialmente depois da pandemia tudo que aconteceu a Catiu citou bem as pessoas estão em home office mudou tudo o cenário mudou então a gente precisa se adequar a esse novo momento essa nova situação então aqui só trazendo como é que a gente está em relação ao desempenho dos conjuntos tanto em Uberlândia quanto em Itutaba Itutaba por favor aqui está pequeno mas aqui é só uma abertura para o conjunto pelo avançar das horas aqui esse material vai ficar disponível mas o resumo é que a gente está ligeiramente abaixo do limite anel mas ainda assim mostrei aqui o programa de investimentos muito robustos tanto para Uberlândia e Itutaba e também outras regiões ali do Triângulo Mineiro falando especificamente do Triângulo pode passar por gentileza bom eu tentei ser bem objetivo aqui daria para a gente escorrer com mais detalhes sobre cada plano ali de certa forma é um geral a gente está aqui obviamente à disposição para detalhar algum outro caso específico mas a mensagem final é dizer que a gente está muito atento e a gente sabe que a gente precisa melhorar o nosso fornecimento uma parcela importante são os investimentos uma parcela importantíssima é o ativo que está lá no campo a gente precisa renovar a gente precisa trocar ativos que estão chegando no final de vida útil e a gente precisa expandir dar flexibilidade modernizar uma outra parcela tão importante quanto é a manutenção a gente também precisa cuidar dos ativos que estão em campo porque eles podem vir a falhar e aí o meu colega Hernando aqui vai assumir e vai continuar falando aqui da parte de manutenção e obviamente depois a gente continua à disposição aqui para responder demais conhecimentos obrigado eu agradeço o Alisson só para registrar aqui a valiosa presença do ex-vereador de Betim Lindoar Barroso e a equipe continua Lindoar sempre muito atuante muito obrigado Lindoar pelo grande trabalho e temos também aqui o nosso querido deputado Leleco Ementel está por aqui ainda ah ele saiu mas esteve aqui na comissão então vamos ouvir o Hernando Antunes para complementar as informações do Alisson por favor boa tarde deputado boa tarde boa tarde a todos aí presentes aqui na audiência pública muito obrigado pela oportunidade deputado de tratar ter a oportunidade aqui de tratar de temas de tamanha relevância o Alisson citou bem aqui para a gente ter bom desempenho no sistema elétrico nós precisamos de renovação de ativos subestações malhar o sistema obras de melhoria automação novas tecnologias digitalização entre subestações e também manutenção então vou ser bem breve eu vou falar um pouco aqui sobre o nosso plano de manutenção aqui uma visão apresentação vamos só aguardar um pouquinho plano de manutenção aqui qual que é o objetivo desse slide é mostrar que nós estamos investindo crescente investimento desde 2018 então nós temos aí nós saímos de um patamar de 352 milhões em 2018 e nós já temos aprovado para 2024 864 milhões isso é mais que 15% do que nós estamos realizando em 2023 tema manutenção é um tema muito importante para o desempenho do sistema elétrico pode passar por favor aqui só dando um zoom né um tema também expressivo que é redes nós podamos até outubro de 2023 quase 500 mil árvores nós realizamos aí limpeza de faixa maioria rural 23 mil quilômetros nós já substituímos 35 mil cruzetas e nós realizamos inspeção em quase 150 mil quilômetros de rede o Alisson citou bem nós temos 550 mil quilômetros de rede sendo que desse 430 é rural então nós já inspecionamos aí naturalmente nós temos um plano de inspeção para que a gente possa inspecionar 100% na nossa rede isso dá um investimento aí 2023 de quase 250 milhões aqui é só para demonstrar aqui são dois temas importantíssimos desempenho do sistema elétrico principalmente em área rural significa poda de árvore e limpeza de faixa então aqui a gente demonstra que desde 2015 principalmente depois de 2019 2020 nós estamos numa crescente realização no campo então no ano de 2024 a nossa previsão é quase 600 mil árvores podadas ok a limpeza de faixa não é diferente também pode passar por favor mais um ok aqui é um tema importante automação dos temas automação do sistema elétrico nós temos aí nós saímos de 2019 com 14 mil religadores esses religadores são equipamentos que possibilita a manobra do nosso sistema elétrico à distância então do nosso centro de operação aqui de Belo Horizonte comanda não há necessidade de enviar equipes para fazer aí a sequência mudança da rede principalmente no momento de falta de energia então nós estamos aí em 2023 com 34 mil religadores instalados pode passar por favor aqui eu vou dar um zoom bem rápido na região geoelétrica de Uberlândia que compreende 17 municípios de Araguari Araporã até Uberlândia então são 17 municípios 15 47 mil clientes 17 subestações nesses municípios nós temos 30 mil quilômetros de rede grande parte deles redes rurais 21 mil quilômetros e nós temos em 9 mil quilômetros de rede urbana 40 mil transformadores somente nesses 17 municípios 343 mil postes e nós temos aí quase 1.500 religadores já instalados por favor mais um aqui é um zoom desses 17 municípios também demonstrando o nosso crescimento no investimento financeiro para manutenção levando em comparação em 2023 para 2024 nós estamos ampliando o investimento em torno de 17% esse valor de 2024 é um recurso já aprovado na casa aqui é só um detalhamento de quantidade física 23 e 24 percebe-se aí não vou entrar no detalhamento aqui que a realização física nós vamos executar mais em 2024 mais de 20% que realizamos em 2023 mais um por favor mais um aqui é um ponto importante nós temos hoje nós nós temos 386 bases de empreiteiras e nós temos 53 bases semig no ano de 2022 e 2023 nós temos um plano de aumento das bases regionais nós estamos aumentando 15% das bases regionais qual que é o objetivo é que a nossa equipe possa estar melhor distribuída no estado nós temos um programa nós temos um sistema que determina com vários requisitos número de serviço onde tem maior demanda e nós estamos alocando as bases com as equipes nos locais corretos aqui pode passar por favor aqui é só dando um zoom no triângulo como um todo são 73 municípios nós estamos aumentando no ano de 23 para 24 28% das equipes nós totalizamos aí 232 equipes com 42 bases pode passar mais um aqui nos 17 municípios da região geolétrica de Uberlândia nós temos nós estamos aumentando 10% passando aí para 78 equipes com 14 bases mais um por favor aqui é só uma uma demonstração da localização das equipes das bases aqui é só para demonstrar que essas equipes naturalmente ficam estrategicamente localizadas aí nos municípios pode passar por favor aqui é importante citar esse tema a falta de energia às vezes não é só por um aborramamento uma árvore que caiu na rede às vezes é grande maioria na sua parte também por execução de obras nós precisamos desligar o sistema elétrico para executar obras e manutenção então nós investimos em 2023 massivamente em geradores e outros equipamentos para que a gente possa para que a gente possa executar as nossas manutenções para que a gente possa executar as manutenções e obras sem desligar os nossos clientes e ali à direita eu gostaria de demonstrar aqui nossos 550 mil quilômetros de rede 430 mil rural nós executávamos as inspeções a pé tinha uma dificuldade de segurança pouca eficiência e aqui o drone trouxe para a gente uma eficiência muito grande rapidez qualidade na inspeção realizada então 100% das nossas redes rurais hoje são inspecionadas através de drones pode passar por favor aqui é demonstrando o nosso investimento principalmente para o período crítico que é o período chuvoso onde os nossos veículos caminhões as nossas caminhonetes não teriam acesso aos consumidores aos nossos clientes aqui nós investimos 3 milhões de reais na compra de 20 UTVs aqui são os quadriciclos o objetivo desses equipamentos aqui é levar a equipe técnica equipamento e ferramental onde não seria possível acessar com os nossos veículos tradicionais tem sido muito utilizado e de grande valia para o restabelecimento principalmente no período crítico chuvoso pode passar por favor aqui eu queria ressaltar nenhum trabalho pode ser feito se a gente não tiver a cooperação do estado do município de todos os poderes aqui demonstrando a nossa relação com o poder público nós temos uma equipe de agentes estrategicamente localizados que atende as câmaras municipais as prefeituras os prefeitos no qual a Poliana a gerente dessa equipe está aqui presente com a gente que tem uma grande importância principalmente no período crítico detectada a criticidade em um período chuvoso os agentes procuram imediatamente prefeitura as câmaras de vereadores para que haja um acordo mútuo muitas das vezes utilizamos os equipamentos na defesa civil polícia civil polícia militar corpo de bombeiros helicóptero e todos os demais equipamentos e é uma cooperação mútua também cedemos os nossos equipamentos tudo isso o objetivo principal é restabelecer o cliente no menor tempo possível aqui por último o último slide nós temos aqui para o período chuvoso um convênio com o centro integrado de comando e controle que fica na base de governo que tem todas as forças e lá a gente tem uma cadeira que busca cooperação e integração de todas as entidades do estado e do município também o objetivo principal é atender no menor tempo possível os nossos clientes eu encerro aqui esse é o meu último slide estamos aqui à disposição para tirar mais dúvidas também como o Alisson anotei aqui muitos temas que foram citados naturalmente não teremos tempo hábil para tratar todos mas daremos o retorno e vamos tratar todos com toda certeza muito obrigado pela oportunidade agradeço o Hernando quero aqui agradecer a presença na nossa comissão deputado Bosco deputado Bosco nós estamos aqui discutindo com os representantes da CEMIG na nossa comissão de defesa do consumidor os últimos episódios e ocorrências com relação as frequentes oscilações e quedas no fornecimento de energia elétrica em Uberlândia e Tuiutaba mas na verdade em todas as regiões do estado então já fizemos aqui todas as as apresentações os relatos depoimentos fizemos uma extensa apresentação que de um material e estamos quase no fim da nossa reunião tivemos aqui do Alisson e do Hernando representando o presidente da CEMIG eles responderam as indagações e fizeram alguns compromissos que a gente espera que sejam executados o mais rápido possível que a gente entende que até certo ponto evidentemente para a manutenção de uma rede ou algumas ocorrências inesperadas evidentemente que existem quedas de energia e interrupção do serviço mas o que as ocorrências estão demonstrando agora as últimas e outras também em outros momentos é que o que está ocorrendo extrapola qualquer limite do razoável os apagões oscilações interrupção do serviço estão numa frequência tão grande que extrapolam a normalidade razoável então foi por conta disso que nós propusemos essa audiência pública e já estamos quase finalizando mas passo a palavra a vossa excelência deputado Busco para fazer aqui as suas considerações há tempo ainda boa tarde presidente deputado Elismar quero também cumprimentar o Hernando Antunes o Alisson e também a Catiuz aqui participando dessa audiência público também que nos honra suas presenças cumprimentados através do Aliezer e dizer deputado Elismar Prado que essa audiência pública ela é extremamente importante sobretudo com a participação dos técnicos da CEMIG e que são técnicos são servidores valorosos que nós sabemos que tem conhecimento de causas e sobretudo uma grande oportunidade para que a CEMIG possa de fato expor as ações os investimentos previstos para que realmente esses problemas que estão sendo assim extremamente recorrentes não só na região do Triângulo Norte do Triângulo Sul lá no nosso Alto Pranaíba no Noroeste Mineiro mas enfim em várias regiões do Estado e que com a chegada agora do advento das chuvas e umas chuvas diferentes de outros anos tenha acarretado uns problemas de maiores dimensões e sobretudo com relação a questão do desafio da CEMIG do pronto reestabelecimento que está extrapolando o horário e o tempo que sempre foi estabelecido pela própria CEMIG e a gente sabe que a CEMIG tem tomado procurar tomar as medidas cabíveis e necessárias a gente tem acompanhado de perto nem tanto por essa comissão mas sobretudo pela comissão de Minas e Energia qual faço parte onde já tivemos diversas audiências públicas tanto aqui no âmbito da Assembleia tanto quanto na própria CEMIG e também na região do Noroeste Mineiro lá em João Pinheiro recentemente temos aí o representante lá recentemente a CEMIG esteve se não me engano na semana passada com audiência pública na última quinta-feira na cidade de Paracatu também lá no Noroeste Mineiro e com certeza a pauta o assunto também não foi diferente agora a nossa expectativa Hernando Alisson Elezer é que realmente com esses investimentos que estão sendo apresentados pela CEMIG na ordem de praticamente 18 bilhões boa parte vai acontecer pelo que a gente tem verificado no Triângulo Mineiro também já disse ao pessoal do Noroeste Mineiro que boa parte também está sendo direcionada em investimento ali não por um acaso não porque são regiões diferentes ou mais importantes que as outras regiões do Estado todas as regiões são importantes o Norte o Vale do Jequeteonha Mocuri todas as regiões são importantes e estão com demandas de mais energia e sobretudo também enfrentando esse tipo de problemas mas a expectativa nossa é essa que foi dita aqui pelo presidente Elismar Prada que realmente a solução possa chegar eu acredito que essa situação toda esses problemas que estamos enfrentando agora não são de agora na realidade houve um vazio aí durante muitos e muitos anos um vazio assistencial um vazio de investimentos em outras ocasiões e cujos problemas estão acarretando agora nós estamos enfrentando agora mas eu queria só fazer essa participação aqui mais uma vez parabenizar a comissão ordinária de defesa ao consumidor que é uma comissão legítima que de fato representa realmente quem está lá na ponta que é o usuário que é o cliente neste caso aqui da Semig e que não poderia se furtar em poder trazer esse assunto aqui e sobretudo ajudar apontar caminhos buscar soluções acho que este é o trabalho da Assembleia este é o trabalho do Parlamento Mineiro este é o trabalho do Governo do Estado e a gente tem procurado contribuir da forma que a gente tem se apresentado então a expectativa nossa é essa mesmo agradeço aos representantes da Semig Catiuz a sua presença também de fundamental importância que mostra também demonstra o outro lado das pessoas que realmente estão sofrendo com isso e o que a gente gostaria de pedir para a Semig e eu aproveito essa oportunidade é que os prejuízos provenientes desta falta dessa interrupção de energia realmente possam ser reparados porque não é só quando se trata de uma residência o que acontece você vai postergar um banho vai postergar uma ação sua dentro da sua própria casa mas o comércio é diferente o comércio é diferente o supermercado é diferente é um supermercado que passa horas e horas sem energia e que não tem lá um gerador para poder socorrer no momento desse o prejuízo é muito grande é muito grande da mesma forma o produtor rural e eu posso falar isso aqui com vicção e com conhecimento de causa que meu pai é produtor rural e lá ele tem um tanque de resfriar o leite que quando falta energia que perpassa 4, 6 mais do que 10 horas o prejuízo é certo porque o laticínio que busca lá o leite que compra aquele leite já num preço lá embaixo que já não é condizente com a realidade mas é outra situação ele já não leva esse leite mais ou seja o produtor tem que desfazer daquele leite jogar toda aquela produção fora então quer dizer o que a gente pede para a CEMIG é esse olhar essa atenção especial com essas pessoas com esses empresários com esses empreendedores que estão passando por essas dificuldades principalmente nesse período agora e tendo aí esses prejuízos que sendo apontado e apresentado a CEMIG a CEMIG possa de uma forma ágil e sem grandes burocracias de ter que acionar uma vez comprovada que houve por falta da CEMIG não ter conseguido restabelecer aquela situação construir um caminho mais rápido mais ágil para que realmente seja reparado esses danos esses prejuízos porque muitas vezes o consumidor ele tem que acionar a justiça comprovar aquilo ali aquele prejuízo então quer dizer é um caminho muito longo e muitas das vezes muitos desses consumidores eles nem chegam a acionar a justiça e falam é muita burocracia é muita dificuldade eu vou levar muito tempo vou pagar um advogado as custas de um advogado para que eu possa acionar é muito grande então acho assim acho que tem que ter um bom senso e um consenso para que essas regiões que estão passando por essa situação opa vamos olhar lá e vamos verificar de fato quais foram os prejuízos e o que realmente a CEMIG possa se apresentar e possa estar levando esse reparo desses danos é o que eu queria deixar aqui nessa nossa colocação muito obrigado eu que agradeço deputado Bosco é claro que o assunto rende muito mas eu não vou me delongar são tantas e tantas questões eu também não farei aqui é do meu perfil como eu falei no início aqui eu não estou procurando like nem visualizações nem milhares de curtidas nós queremos solução e nem me enveredei muito aqui nas questões políticas e nas disputas que envolvem eu estou discutindo aqui um assunto de grande interesse público agradeço a valiosa participação do promotor de justiça Fernando Martins Fernando Martins lá da comarca de Uberlândia estaremos presentes no dia 11 a gente espera que os representantes da CEMIG encaminhem lá naquela reunião esses anúncios de melhorias colocados aqui a gente espera que sejam realizados executados o mais brevemente possível agradeço aqui muito o Alisson e o Hernando eu sei que muitas questões que eu coloquei mais profundas extrapolam a questão técnica da coisa a gente sabe que tem questões que envolvem a ANEEL que infelizmente não está presente temos críticas duras a ANEEL pela forma como conduz as suas decisões muito favoráveis ao mercado e sempre muito desfavoráveis aos consumidores lamentavelmente muitas questões precisam mudar a CEMIG é uma empresa de economia mista controlada pelo Estado então nós precisamos de respostas do Estado mudanças do Estado questões que precisam estar bem claras no plano do Estado e não vou cobrar isso aqui do Hernando e do Alisson o que não cabe não é meu papel e não vou fazer nenhum tipo de espetáculo aqui não sou mal educado o que a gente quer com o mesmo respeito que a gente trata todos os convidados aqui que vocês e todos merecem respeito nós queremos que esse respeito também seja a forma como a CEMIG trate os seus consumidores da mesma forma que a gente respeita todos aqui os consumidores precisam ser respeitados como eu disse aqui a gente entende que interrupções podem ocorrer mas o que tem acontecido as ocorrências de interrupções e apagões são muito frequentes e estão fora de controle fora de controle são muitos anos sem investimento recordes de lucratividade da CEMIG e a gente precisa de fazer uma distribuição justa desse patrimônio que é do povo de Minas Gerais precisamos de solução para esse serviço que não está sendo bem prestado queremos preços módicos e serviço de boa qualidade e queremos resposta que não só para a questão que a gente deixou aqui como centro da discussão Uberlândia Ituitaba o Triângulo Mineiro mas bem como lá para o condomínio Estâncias da Mata representando aqui representado pela Catiuça Ferraz Oliveira Cruz que veio fazer seu apelo ficaram lá 49 horas sem energia elétrica um absurdo então queremos também que vocês possam encaminhar urgentemente e dê uma atenção para aquele pessoal lá do condomínio Estâncias da Mata também bem como todas as regiões que nós mencionamos aqui tem outros condomínios a Catiuça e ela pode pegar o contato inclusive sem encaminhar viu Catiuça a gente espera que você receba essa atenção esse respeito devido que vocês pagam a conta e tem o direito de ter o serviço e o serviço tem que ser de qualidade e bem emprestado sim eu sou moradora do Estâncias da Mata mas eu estou representando mais de 12 condomínios que são da região que todos estão sofrendo com isso são 12 condomínios que a Catiuça representa enfim eu não vou me delongar são tantas e tantas questões que envolvem essa temática CEMIG nós já acompanhamos há mais há cerca de 20 anos enfim a questão emergencial mesmo do momento é uma solução rápida para os constantes apagões em todas as regiões do Estado e sobretudo que nós fomos cobrados lá pelas lideranças população em geral lá do Triângulo Mineiro Uberlândia Ituitaba para que a gente interrompa esses apagões as oscilações tão frequentes muito sofrimento muito prejuízo e as pessoas não merecem não aguentam mais essa negligência esse descaso então eu quero pedir aqui aos representantes da CEMIG representando aí o seu presidente que possam dar encaminhamento pelo amor de Deus encaminhamento o mais rápido possível para essas questões quero deixar a palavra a vocês se quiser fazer ainda mais alguma colocação para a gente encerrar a nossa audiência deputado aqui reforçar os agradecimentos e informá-lo que segunda-feira estaremos presentes no dia 11 lá na comissão Ministério Público lá em Uberlândia ok estaremos presentes é tema importante vamos tratá-lo com total seriedade agradeço nós vamos tratar pessoalmente aí com a Catilce e aí nós vamos avaliar o que pode ser feito lá de imediato obrigado pela oportunidade mais uma vez obrigado só reforçando as palavras do Hernando estarei com ele nos dois eventos lá de Uberlândia na segunda e na terça e notamos muitos pontos aqui de certa forma a maioria a gente tratou o que a gente não tratou a gente vai tentar em paralelo dar uma olhada e pegar os contatos e a gente vai resolver esses pontos aí só agradecer a oportunidade de dizer que a gente isso é muito importante a gente não descansa para prover mais investimentos para melhoria do atendimento esse é o nosso compromisso e a gente está com um plano de ação muito forte seja de investimento seja de manutenção alguns pontos vêm melhorando outros ainda precisam melhorar a gente sabe disso e a gente só reforça o compromisso nosso aqui falando em nome do nosso presidente de melhoria da qualidade dos clientes que é o motivo da gente estar aqui obrigado pela oportunidade é isso obrigado a todos então pelas informações até a próxima reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados do público convoco os membros a próxima reunião ordinária determina a laboratura da atendimento serra os trabalhos favoritos Obrigado.